da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade dessa reunião. Se a reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater possíveis violações de direitos humanos contidas nas regras estabelecidas pelo Plano Minas Consciente, especialmente no que se refere à visita presencial no sistema prisional durante a chamada Onda Amarela, que prevê a visita de um familiar por preso a cada 30 dias por 20 minutos. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor desembargador Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 998, de 2019, de 10 de setembro de 2020. Ofício do senhor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 5.769, de 2020, de 12 de setembro de 2020. Ordem do dia, redação final, sobre a mesa. Os requerimentos. O parecer de redação final do projeto de número 1150, de 2019. Essa votação será nominal. A presidência submeterá a votação indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente, se votar sim ou não, ou em branco, conforme queira votar a favor ou contra, ou em branco. Em discussão, parecer... Encerrada a discussão, em votação parecer, como vota a deputada Leninha? Bom dia a todos e todas dessa audiência. Queria, deputada Andréia, também registrar a presença do membro dessa comissão, o deputado Coronel Sandro, que está aqui conosco também nessa reunião. Deputada Elita Arquino também está presente. Mas eu voto sim. Como vota o deputado Coronel Sandro? Por favor, deputado Coronel Sandro, só precisa abrir o microfone. Está me ouvindo aí agora? Sim, estamos ouvindo. É porque eu estou em viagem e, em alguns momentos, eu não consegui ouvir na íntegra o que está sendo votado. É possível? A conexão, às vezes, não está boa. É possível eu ser informado de o que nós estamos votando nesse momento? Retomando o início da votação. Estamos votando o parecer de redação final do projeto de lei 1150 de 2019. Passado já o período da discussão, estamos em votação. Registrado o voto de abstenção do Coronel Sandro, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Deputada Beatriz Serqueira. Não estamos ouvindo a deputada Beatriz Serqueira. Não estamos ouvindo a deputada Beatriz Serqueira. Deputada Beatriz Serqueira. Você precisa responder nominalmente como vota o parecer. Acho que ela não está conseguindo ativar o som. No WhatsApp, não é? Deputada, segundo a assessoria da casa, o microfone está aberto. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. reabre, tem que ler de novo reabre os trabalhos em votação o parecer de redação final do projeto de número 1150 de 2019 como vota a deputada Beatriz Serqueira presidenta, bom dia voto sim ao parecer aprovado o parecer de redação final ordem do dia, terceira fase passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e votação de requerimentos orientações gerais para a votação de requerimento a votação dos requerimentos de comissão será nominal em bloco essa presidência fará leitura de todos os requerimentos submeterá a votação indagando o membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim, não ou em branco conforme queiram votar a favor, contra ou em branco os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos nos termos do artigo 264 do regimento interno devendo se escrever digitando expressamente declaração de voto no chat online os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254 do regimento interno devendo se escrever digitando expressamente declaração de voto no chat online os membros da comissão que desejarem apresentar requerimento poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião manifestando-se no chat online pela ordem nos termos do artigo 120 inciso 6 do regimento interno e os demais parlamentares poderão apresentar requerimento por meio de plataformas siléges sobre a mesa os requerimentos da deputada deputada Beatriz Serqueira a deputada Beatriz Serqueira requer que seja realizada audiência pública para debater impactos decorrentes da exploração de minério na mina do Capão Xavier em Nova Lima de propriedade das mineradoras brasileiras reunidas bem como as reiteradas violações de direitos humanos tendo em vista o acesso a água potável direito humano fundamental a essa exploração fica situada exatamente no local onde se concentra alguns manaciais de água que abastece parte da região metropolitana de Belo Horizonte requer que seja requerimento requerimento da deputada Beatriz Serqueira deputada Leninha deputada Ana Paula Siqueira deputada deputado professor Cleito deputado André Quintão os deputados e deputadas que subscrevem requer de vossa excelência no artigo nos termos do artigo 6 parágrafo 5º combinado com o artigo 128 do regimento interno que seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de prevenção de combate e uso de crack e drogas para debater a campanha da fraternidade de 2020 sobre o olhar dos direitos humanos cujo tema é fraternidade e vida dom e compromisso e o lema é viu sentiu compaixão e cuidou dele requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhado a Vale SA em Belo Horizonte pedir de providências para o pedido de pagamento de auxílio emergencial aos moradores residentes na rua Cajueiro bairro Colônia Santa Isabel localizado no município de Betim a menos de um quilômetro do rio Paraupeba tendo em vista que as famílias foram atingidas pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão em Brumadinho requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais pedir de providência para que adote procedimentos necessários para que a Vale SA realize o devido pagamento do auxílio emergencial aos moradores residentes na rua Cajueiro bairro Colônia Santa Isabel localizado no município de Betim a menos de um quilômetro do rio Paraupeba tendo em vista que as famílias foram atingidas pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão em Brumadinho requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada ao secretário de Estado de Meio Ambiente desenvolvimento sustentável pedido de informação sobre a íntegra do documento cópia dos documentos que instruem o processo de licenciamento ambiental movido pela empresa de mineração Santa Paulina no município de Ibirité pela operação em caráter corretivo de número 134-1994-007-2014 em atenção especial ou parecer o único emitido em 14 de agosto de 2019 pela Superintendência Regional de Meio Ambiente Supran requerimento do deputado Betão da deputada Leninha e da deputada Andréia Jesus que seja formulado o voto de congratulações com comissão com a comissão pastoral da terra pelos 45 anos de atuação dos serviços trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade sobretudo aos sem terras e aos sem teto a luta pela democratização do acesso à terra bem como o incansável defesa dos direitos humanos das parcelas mais vulneráveis realizadas ao longo dos anos de existência da CPT contribuíram de sobremaneira para a construção de uma sociedade verdadeiramente livre, justa e solidária requer que seja dado ciência dessa manifestação ao prejuvander Luiz Moreira e ao Vandessi Campos de Souza na rua Caciterita 39 bairro Santo Inês requerimento da deputada Ana Paula Horizonte para discutir a situação do centro de referência de defesa de direitos humanos localizado na cidade Juiz de Foras Montes Claros Teoflotone Alfenas requer também que seja convidado os representantes de respectivos centros de referência para participarem do evento em votação os requerimentos como vota a deputada o deputado coronel Sandro Presidente com a votação todos que foram lidos aí como é que é o sistema deputado coronel Sandro não estão ouvindo bem o senhor eu vou passar a votação para as próximas e eu e eu volto a chamar o senhor quando melhorar o áudio ou a internet a gente entende que estando em viagem a internet costuma falhar como vota a deputada Leninha eu voto sim presidenta tem que responder voto sim a todos os requerimentos voto sim presidenta a todos os requerimentos aprovados nesta reunião como vota a deputada Beatriz Serqueira presidenta voto sim a todos os requerimentos como como voto deputado coronel Sandro eu deputado André de Jesus voto sim a todos os requerimentos aprovado requerimento de autoria das deputadas André de Jesus deputada Leninha seja realizada audiência pública para debater as possíveis violações de direitos humanos no processo de implantação da congestão do sistema sócio-educativo no estado de Minas Gerais requerimento das deputadas André de Jesus e deputada Leninha que seja encaminhada a mesa estadual de diálogo e negociações permanente com as ocupações urbanas e rurais em Belo Horizonte pedir de providência para que receba com urgência em reunião a ocupação cidade de Deus bem como a comissão de direitos humanos dessa casa a comissão de direitos humanos assembleia legislativa e minorias da câmara dos deputados em votação requerimento como vota a deputada Leninha voto sim nos requerimentos presidenta como voto o deputado coronel Sandro o microfone eu fiquei liguei eu fiquei sem conexão aqui por um período sobre aqueles requerimentos anteriores já são outros requerimentos ou refere-se aqui já são outros já são outros uma questão de ordem para apresentar presidente porque quando a deputada Beatriz Serqueira ficou sem conexão a senhora suspendeu para que ela pudesse ingressar e participar da votação eu gostaria de saber se eu teria a mesma consideração dessa comissão porque salvo engano eu sou membro titular e a deputada Beatriz Serqueira nem é membro titular ela é suplente gostaria de saber porque foi dado um tratamento diferente para mim e para ela não posso explicar deputado com a ausência da conexão da deputada Beatriz só tinha a deputada Beatriz a Leninha e eu para poder continuar com as votações precisa ter garantir a presença de no mínimo três deputados então não tinha como prosseguir com a comissão e com a votação por isso que a gente se suspende nesse momento tem três deputados eu estava conectado tinha três votos eu estava conectado tinha três presentes no momento que a senhora interrompeu para que ela voltasse para ter a conexão deputado volta a dizer o que a gente orientou no começo da comissão com a ausência do senhor mantém o coro na comissão a deputada Beatriz ela está aqui no lugar do deputado Betão então na presença dela ela faz papel de efetiva então ela está aqui ela e a deputada Leninha mantém o coro e por isso é possível avançar com as votações a gente está no segundo bloco de votação do requerimento e eu preciso ouvir do senhor como voto os dois requerimentos lidos nesse momento que são pedidos de audiência pública que fica registrado o meu protesto porque naquele momento que a senhora suspendeu eu estava presente tinham três membros presentes poderia ser votado mas não a senhora suspendeu para que ela voltasse a conexão para poder voltar só quero deixar registrado o tratamento diferenciado eu vou me abster das votações presidente primeiro que as coisas não estão bem claras eu não concordo mais com essa situação de nós estarmos fora poderíamos estar em trabalho presencial então isso é uma forma de protesto a gente tinha que estar trabalhando aí nos plenários aí das comissões enquanto o povo brasileiro está todo trabalhando deputado como nós aqui ficamos de videoconferência eu acho que já deveria voltar então eu me abstenho das votações esse é o meu voto registro o voto de abstenção do deputado coronel Sandro eu deputado André de Jesus voto sim aos requerimentos aprovado aprovados os requerimentos requerimento da deputada André de Jesus que seja realizada audiência pública para debater as implicações no âmbito dos direitos humanos sobre a proposta do governo do estado de Minas Gerais não, mas esse é mesmo esse já foi esse já foi aprovado passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública a presidência tendo em vista a legislação em vigor em especial a emenda constitucional federal de número 107 de 2020 recomendo aos convidados e participantes dessa reunião e eventos de qualquer natureza promovidos por essa casa que evitem em seus pronunciamentos abordarem temas relacionados às eleições eleitorais ou que caracterizam pedido de voto a presidência convida para compor a mesa dos trabalhos o senhor Gustavo Henrique Vicrota Tostes não, nem esse que está aqui para tomar a mesa aqui o senhor Romulo Luiz Veloso de Carvalho Defensor Público e Membro do Conselho Penitenciário de Minas Gerais bem-vindo registro a presença do deputado Elita Arquino e informo as pessoas que estarão nessa audiência online com a gente o senhor a senhora Deise Benedita Mestre em Direito em Criminologia da UNB ex-perita do Mecanismo Nacional de Prevenção de Combate à Tortura a senhora Maria Tereza dos Santos presidenta da Associação de Amigos Familiares de Pessoas Privadas de Liberdade Marcinei Gonzaga Defensor Público da Comarca de Betim Romulo Luiz Veloso de Carvalho Defensor Público e Membro do Conselho Penitenciário que está aqui na mesa Cláudia Amaral Xavier Promotora de Justiça da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo das Atividades Policiais Emília Eunice Alcaraz Cartilho Defensora Pública representando seu Eugério Patrocínio Soares Defensor Público Geral do Estado de Minas Gerais da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e Gustavo Henrique Vicrota Tostes Subsecretário Adjunto da Secretaria de Estado Adjunto da Secretaria de Justiça e Segurança Pública representando seu Mário Lúcio Alves de Araújo Secretário de Estado e Justiça da Segurança Pública Então vou abrir finalmente a audiência e vamos trazer um pouco do contexto do motivo dessa audiência eu quero dar bom dia a todos e todas que acompanham que estão acompanhando a gente pelos canais da casa dizer que estamos aqui para discutir o direito de visitação do sistema prisional desde o dia 26 de setembro as visitas presenciais foram retomadas nas unidades localizadas nas cidades que estão classificadas pela onda verde e amarela mas nos preocupa muito as regras estabelecidas pelo plano Minas Consciente diante das várias manifestações e denúncias chegar à Comissão de Direitos Humanos dessa casa entendemos que a permissão de visita de uma família por 20 minutos na onda amarela precisa ser rediscutida nessa casa como direito da população carcerária estabelecida em Constituição que é a convivência familiar a manutenção do elo com a família é fundamental para que o detento para que a família em muitos sentidos participe do cumprimento da pena é a garantia de preservação das relações afetivas tão importante para o equilíbrio emocional psicológico especialmente numa situação de privação de liberdade e de pandemia é a oportunidade de insensão na realidade do cotidiano da família permitindo que as pessoas privadas de liberdade participem das decisões relativas aos filhos aos dependentes como a educação a vida financeira projetos familiares de toda sorte a família não é não se resuma a uma pessoa a escolha entre receber a visita da mulher da mãe ou do filho é perverso e desumano ainda há uma questão que precisa ser dita a proibição da entrega de medicamentos material de higiene pessoal durante as visitas coloca a saúde e a integridade física e mental das pessoas privadas de liberdade em risco porque nós sabemos que o Estado não tem sido capaz de fazer essa entrega de forma adequada justificativa para a limitação das visitas que é um cuidado com a saúde e a preservação do Covid-19 é válida mas nós não podemos sobrepor a outros direitos como a convivência familiar na situação de aprisionamento e de extrema pressão emocional psicológica diante dessa situação precisamos perguntar os trabalhadores do sistema prisional e a população carcerária estão sendo testados qual é o cuidado que se tem em relação àqueles que se enquadram no risco de maior gravidade para o Covid-19 como os diabéticos os cardíacos os hipertensos os cuidados com a higiene dentro do sistema dentro das unidades estão sendo cumpridas acreditamos ser muito mais eficiente para a preservação do Covid-19 desencarcerar a distribuição de produtos de higiene a limpeza regular das instalações a testagem em massa de detentos trabalhadores a garantia de água álcool em gel para a higienização constante das mãos para tudo isso são necessários recursos financeiros não se tem saúde sem investimento diante desse quadro de limitação de número de familiares de tempo de duração das visitas não nos parece medida efetiva para a preservação e para a prevenção da pandemia mas temos sim a certeza de que o direito à convivência familiar está sendo retirado daqueles que já não tem outros direitos garantidos com isso eu já passo a palavra para Deise Benedita que vai antes eu quero convidar para compor a mesa que é a Fernanda Oliveira que está aqui presencialmente ela é advogada popular criminalista da assessoria popular Maria Filipa articuladora da agência nacional pelo desencarceramento vamos ouvir a Deise e aí o acordo é de a gente ouvir primeiro a sociedade civil depois a gente ouve os membros representantes dos órgãos do estado vamos ouvir a Deise Benedita que está em conferência ela é mestre em direito em criminologia pela UNIB ex-perita do mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura a senhora tem 10 minutos para sua exposição Bom dia a todos e todas eu quero agradecer muito o convite de estar participando dessa audiência pública na Assembleia Relativa de Belo Horizonte bom dia a todos e todas muito obrigado pelo convite deputada Andréa bom o assunto realmente é um assunto muito preocupante nós estamos enfrentando um super encarceramento no Brasil nós estamos aproximadamente com quase 800 mil presos em regime fechado onde 40% são presos provisórios em todo o Brasil 60% são jovens negros na faixa etária de 18 a 25 anos nós temos um número elevado de aproximadamente quase 60 mil mulheres presas a maioria de 18 a 30 anos e a maioria são negros presos e negras as presas e estamos enfrentando um fenômeno terrível que é o fenômeno do hiper encarceramento da superlotação só em Minas Gerais nós temos uma média de 72 mil presos sendo que 40% desses presos são presos provisórios e mais de 60% são jovens e negros por crimes relacionados ao patrimônio e a questão de tempo de drogas a questão da pandemia ela veio também para acirrar deixar bem claras condições desumanizantes que vive a população nesse país em particular as populações mais pobres e causa mistanheza num estado como Minas Gerais um estado que tem um histórico na área da mineração na área da agricultura um estado rico que tenhamos nesse estado tantas pessoas morando em condições de miserabilidade absoluta vivendo em bolsões de miséria e é nesses bolsões de miséria principalmente que está concentrado a segurança pública uma segurança que chega num processo de coibir num processo em busca de controle de criminalidade num processo em que a discriminação racial estrutural institucional se mostra presente o meu tempo é apenas 10 minutos mas eu quero ser bem breve bem precisa no que se refere a isso quando nós temos em Belo Horizonte em Minas Gerais 72 mil presos e presos em condições diz o menos antes de uma superlotação eu quero aproveitar e lembrar a fala de Jorge Ford quando ele disse eu não consigo respirar esse senhor que foi morto por um policial que colocou o joelho sobre o escoço dele e ele gritava eu não consigo respirar esse grito eu não consigo respirar ele ecoa há mais de 300 anos aqui no Brasil principalmente quando atinge a população negra que vieram dentro dos navios negreiros superlotados em péssimas condições amarrados aos outros com alimentação de péssima qualidade sem água sem ventilação se eu não consigo respirar foi gritado também no interior dos navios negreiros onde vem inúmeros africanos e africanas que foram destinados para Minas Gerais para trabalhar no escoamento na busca do minério das riquezas do ouro que construíram as Minas Gerais e que construíram também os palacetes em Portugal e toda a Europa quer dizer essa população que hoje encontra-se na prisão e veio nas mesmas condições que seus antepassados superlotados sem água sem alimentação digna sem o direito de respirar nas celas superlotadas a questão da Covid-19 aponta nada mais nada menos que as celas superlotadas se transformam em câmaras de gás e atingindo também os funcionários do sistema penitenciário muitos dos funcionários não têm equipamentos não têm acesso a produtos de higiene e os presos não têm equipamentos não têm acesso a produtos de higiene com uma alimentação de péssima qualidade diante da superlotação e 40% são presos provisórios que poderiam ter a celeridade no seu momento das suas medidas que devem ser aplicadas outro detalhe sobre a questão da proibição das visitas claro que temos obrigação de zelar pelas vidas dos funcionários que tem famílias que podem se contaminar e contaminar outras pessoas sim é uma obrigação do Estado zelar pelas vidas dos funcionários e também é uma prerrogativa constitucional que o Estado zere pela vida dos funcionários que estão sob sua custódia dos presos que também estão sob sua custódia uma vez que a maioria dos presos só estão presos porque o Estado não se fez por exemplo com políticas públicas eficazes de inserção social e aí eu coloco a questão da proibição dessas visitas e a questão mais séria que é deixar que as pessoas a partir do dia 26 do 9 visitem por apenas 20 minutos o seu familiar sendo apenas uma pessoa numa área de taxa amarela de controle do Covid-19 tudo bem agora tem a questão da seguinte tempo de deslocamento dessas famílias que muitas vezes em condições péssimas principalmente condições financeiras quem vem são mulheres são mães são irmãs que vem fazer sua visita tem o deslocamento de sair do interior de outras cidades a se dirigir aos presídios chegando lá elas serão submetidas geralmente às revistas que são ultrajantes que são revistas ultrajantes da pessoa humana principalmente quando exige o desnudamento né depois da visita elas terão 20 minutos então a pessoa vai ter um deslocamento que vai envolver mais de duas horas ter apenas 20 minutos para conversar com a pessoa que se encontra vai ser a conta de entrar e falar oi e tchau agora imagine do ponto de vista emocional do ponto de vista afetivo o que essas pessoas vão estar sentindo 20 minutos para quem fica tanto tempo longe do seu familiar principalmente eles que moram mais longe essa medida não vai resolver a questão da contaminação pelo covid-19 principalmente quando nós vemos nos noticiários as condições notícias que muitas vezes não são reais do que se refere a questão da propagação do covid-19 sabemos que temos um número elevadíssimo de pessoas que estão morrendo que foram contaminadas funcionários do sistema penitenciário perdendo suas vidas presos que perderam suas vidas como um jovem de 18 anos há dois anos em Minas Gerais negro que foi diagnosticado com covid-19 depois que faleceu quer dizer a responsabilidade também do controle através de testagem de funcionários e dos presos quantos presos foram testados de 72 mil que estão em Belo Horizonte outra questão a questão da tortura dos maus tratos a ausência de informações é uma prática de tortura tanto para os familiares como para os presos a questão da testagem também a angústia de saber se foi contaminado ou não e um outro detalhe muito mais sério a superlotação é uma prática de tortura cruel desumana e degradante que reporta os navios negreiros dos tempos da escravidão que reporta as condições desumanizantes e bárbaras e sem contar uma outra questão seríssima em Minas Gerais que tem a ver com a superloração que é a propagação também do covid que temos em Minas Gerais apenas 600 defensores públicos quando deveria-se ter ao mínimo 1.200 defensores públicos com condições de trabalho para poderem atuar dentro do sistema penitenciário então quando se fala de 20 minutos para cada visita eu acredito que esse esse projeto de lei deveria ser analisado sobre a ótica dos impactos de um encarceramento em massa que não resolve a questão da criminalidade nem Minas Gerais nem São Paulo nem Rio de Janeiro em nenhum Estado do país porque a questão trata-se de políticas públicas saúde educação moradia iluminação e trabalho sem incriminação pela cor da pele essa que é a questão que está sendo colocada e o tráfico de drogas só ganhou força e as facções que eu chamo de empresas só ganham força no interior do sistema penitenciário justamente pela ausência de compromisso de políticas públicas fora o sistema penitenciário porque aproveitam da supernotação as péssimas condições da comida estragada da ausência de medicamentos da ausência de informações de familiares para poderem negociar o trabalho que deveria ser feito para o Estado então eu digo e repito é absurdo uma medida que implique em apenas 20 minutos para a visita das familiares é um absurdo sem contar a dificuldade desses familiares que estão tendo de entregar um medicamento de entregar uma peça de roupa de entregar uma comida e por que que os familiares são obrigados a levar as comidas por que que os familiares tem que levar a meditação isso não é uma responsabilidade do Estado oferecer uma alimentação de qualidade alimentação ruim de péssima qualidade é uma das formas de repunição àqueles que estão aguardando o julgamento e àqueles que já foram condenados é uma forma de nós vamos te repunir nós vamos te repreender e não é essa função do Estado a função do Estado é garantir dignidade para pessoas independente dos crimes que cometeram volto a chamar atenção que os grandes que são cometidos são crimes de patrimônio e outros crimes relacionados ao tráfico de drogas e a questão racial da seletividade penal que ocorre no momento da abordagem policial não vemos abordagens violentas abordadas aos bairros ricos como Samassi mas nós vemos na Santa Luzia e nós vemos em outros lugares mais pobres do Belo Horizonte então eu digo essa medida não vai impactar 20 minutos não vai impactar de forma alguma no contágio em Minas Gerais do Covid-19 muito pelo contrário é uma maneira de mais uma vez punir os familiares da própria Constituição Federal diz que a questão da pena não estende aos familiares mas é uma forma de humilhar os familiares é uma forma de reduzir ao papel de insignificância e atrelar ao delito cometido aos familiares o hábito de achar que familiar também é violento que familiar também tem culpa mas não é isso a culpa é do Estado de um Estado rico como Minas Gerais onde se jogar um grão de feijão ele nasce então não se justifica miséria pobreza discriminação preconceito entre os familiares de preso a criança não nasce com revolta na mão então políticas públicas para educação para queixa a senhora precisa concluir esse mecanismo seria o que o mecanismo de coerir o encarceramento em massa e aí encerrando eu digo não é admissível 20 minutos uma vez por mês isso é uma crueldade tamanha isso é uma violação dos direitos humanos não se pune o familiar não se pune o preso com direito assegurado ao convívio familiar como prevê a lei de execução penal bem como a instituição federal isso não vai reduzir a criminalidade se reduz a criminalidade com políticas públicas seriedade com a coisa pública e com o orçamento público é isso obrigada senhora Deise agora vamos ouvir a dona Maria Tereza dos Santos que é presidente da associação de amigos familiares de pessoas privadas de liberdade pelo tempo de 10 minutos Dona Maria Tereza bom dia deputada Andréia bom dia a todos os presentes bom dia esse agradecer né a comissão de direitos humanos por ter puxado essa audiência pública e a gente tá muito tempo Dona Maria Tereza é uma sugestão não sei como tá a internet da senhora mas era é importante a senhora abrir a câmera pras pessoas verem quem tá falando a câmera tá fechada tá fechada tá do lado do microfone a senhora isso abriu 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 estamos vendo a senhora tá é desculpa gente eu ainda ando meio perdida ainda com essa tecnologia né então deputada Andréia nós estamos desde o mês de março sem visita e durante esse período que os familiares ficaram afastados do cárcere nós recebemos inúmeros relatos de tortura dentro do sistema prisional e a gente sabe que quando a sociedade civil não está presente é os agentes penitenciários fazem o que bem quer dentro do sistema prisional porque os diretores eles dirigem as unidades prisional de dentro do gabinete deles são poucos os que descem nas alas nos pavilhões que conversam com o preso que ouve o preso eles só dão crédito no que o agente diz é lamentável que dentro do sistema prisional mineiro a balaclava ainda faça parte do do fardamento do grupo do grupo gíner porque essa balaclava essa máscara que eles usam é para esconder o rosto e poder fazer todos os tipos de agressão ao sentenciado como não consegue identificar não consegue abrir um processo então uma das coisas que é muito necessária para que se minimize a tortura dentro do sistema prisional é a retirada da balaclava né e com relação às visitas deputada Andréia nesse período de pandemia o departamento penitenciário de Minas Gerais movimentou os presos no estado todo quando a recomendação era ficar isolado eles começaram uma série de transferências transferências dessas que são ilegais porque levaram os presos para muito longe de seus familiares presos da região metropolitana de Belo Horizonte foram mandados para Formiga para Francisco para Uberaba o Bernardo até o Flotone isso impede as famílias de visitar porque financeiramente elas não têm condição de arcar com isso quando a lei diz que o preço tem que cumprir pena próxima ao seu familiar para que ele possa ser assistido por ela e aí quando a gente faz uma série de manifestações pedindo a volta da visita porque todo o comércio indústria clube academia está tudo aberto funcionando normalmente por que a visita no sistema prisional é só 20 minutos né então e detalhe não é uma visita social é uma visita assistida porque os agentes penitenciários ficam o tempo todo perto assuntando o que é que o preço está conversando com a família para que ele não possa fazer o relato das torturas que ele sofreu durante esse tempo de isolamento né nós não queremos essa visita de 20 minutos porque está tudo funcionando normalmente então nós também temos o direito de fazer as visitas da forma que elas eram antes nós solicitamos que o tosse está aí ele pode tomar essas providências de trazer de volta os preços que foram mandados para longe das suas famílias para que se cumpra a lei e a outra questão que também está muito pegando a discussão hoje é mais sobre a visita mas eu queria que a senhora deputada perguntasse para o governador e para o general e para o Tostes que está aí representando eles por que que eles insistem em pagar essa cantina que todos os dias serve comida azeda para os preços de quem é essa cantina a minha pergunta ela é bem clara quem está levando dinheiro nisso porque não tem outra explicação porque como que o Estado insiste em querer recuperar pessoas entregando comida azeda para eles e por que que os presos continuam sem água as unidades prisionais do Estado de Minas Gerais tem oferecido água por no máximo 30 minutos ao dia para nos apenar então é preciso que eles esclareçam e esclareçam com verdade porque nós os familiares dos presos estamos cansados dessas lorotas que a Secretaria de Assuntos Prisionais tem repassado para a imprensa a gente vai lá e diz uma coisa que está acontecendo eles sabem que estão acontecendo mas vai lá e desmente sabe vai lá e desmente e isso faz com que a gente desacredite na justiça porque o Tribunal de Justiça não faz nada ele é conivente com todas essas torturas dentro do sistema prisional o Ministério Público que deveria ser os promotores de justiça também estão com os olhos vedados eu não sei o porquê que o governador Zema e o general insistem na permanência do Rodrigo Machado como diretor do departamento penitenciário porque quando ele era diretor da Antônio Druta Ladeira ele teve denúncia de tortura inclusive ele foi afastado uma época do cargo e eles insistem em manter um torturador à frente de um departamento penitenciário sendo que a lei é muito clara e diz que tortura é crime e é sabido por todos e todas que depois da da gerência de Rodrigo Machado as torturas no sistema prisional cresceram assustadoramente não se aumentou vaga de trabalho de uma forma considerável não aumentou escola não aumentou mais médico não melhorou alimentação mas a tortura ela aumentou e aumentou muito e nós enquanto familiares dos presos nós não podemos aceitar isso nós não queremos 20 minutos de visita o governador e o secretário precisam aprender a respeitar o familiar do preso porque ser família não é crime nós não cometemos crime algum nós somos cidadãos de direito e nós queremos o nosso direito de visita o nosso direito de ser mãe de ser esposa avó companheira e namorada na lei da execução penal está escrito que o preso pode receber visita do cônjuge da namorada de amigos de familiares mas o departamento penitenciário de minas tem uma lei própria ele não respeita a lei da execução penal e o tribunal de justiça finge que não vê porque eles estão obrigando essas meninas a fazer uma união estável que custa 750 reais e isso é um custo muito alto e isso é ilegal porque a lei prevê a visita de namoradas outro descumprimento da lei é o diretor do presídio de formiga achar que ele é o dono do presídio e bater no peito e dizer para os familiares aqui no meu presídio só visita quem eu quiser não está na lei a visita é garantida então alguém precisa chamar esse senhor e conversar com ele e dizer para ele que ele não é o dono de nada ali que ele está ali por um tempo e que ele precisa aprender a respeitar as pessoas só essa semana seis familiares já tiveram seu cadastro negado para visita isso é um ato de extrema covardia o estado pegar o apenado daqui transferir para longe do seu familiar e ir lá no presídio distante ele ser vítima de violência física porque os vizinhos lá relatam que escuta a madrugada inteira os três gritando por misericórdia pedindo por socorro e aí quando a família vai visitar eles dizem que a família não pode ver o preso é preciso que o secretário tome as devidas providências e coloque ordem na casa porque o sistema prisional mineiro está parecendo a casa da mãe Joana sabe onde os agentes penitenciários faz o que quer do jeito que quer a hora que quer e diretor acha que a cadeia é dele que ele é o dono da cadeia e fica aí batendo o peito e dizendo aqui na minha cadeia não então a gente precisa de respostas e nós queremos o retorno da visita nós não aceitamos essa visita de 20 minutos 20 minutos não é visita muito obrigado por me ouvir obrigada dona Teresa só pela sua coragem mas também pelo resultado do seu trabalho anos como familiar de pessoa privada de liberdade mas também cuidando de outras famílias parabéns vamos ouvir agora a Fernanda Oliveira ela é advogada popular criminalista da assessoria popular Maria Filipa e articuladora da agência nacional pelo desencarceramento pelo tempo de 10 minutos no quadro ali é possível acompanhar o tempo antes só registrar que o deputado Mauro Tramonte estava acompanhando a gente e o deputado Elita Arquino também estava acompanhando essa audiência bom dia obrigada pelo convite assessoria deputada Andréia bom eu penso vou tentar fazer uma abordagem dona Teresa falou já muito bem e Deise também sobre a questão da visita ser um direito nós temos um problema no sistema prisional mineiro que não é antigo não é oriundo desse governo mas que infelizmente nesse atual governo sofreu um reforço que é a dificuldade de diálogo com a sociedade civil organizada que é a dificuldade de diálogo com aqueles que vivenciam de forma direta os problemas isso termina contaminando as outras instituições do estado como Ministério Público Defensoria Pública e o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais quando existe um grupo de monitoramento e fiscalização do sistema prisional instituído pelo Conselho Nacional de Justiça do qual o qual não tem representação da sociedade civil nem mesmo da ouvidoria do sistema penitenciário que se fosse o caso era possível fazer parte desse grupo e representar de alguma forma a sociedade civil ainda que não seja o ideal esse mesmo grupo de monitoramento com o início da pandemia ele recebeu a atribuição de criar um comitê para tratar especificamente da questão do covid do qual também a sociedade civil não faz parte e não foi permitida a participação enquanto frente estadual pelo desencarceramento nós enviamos inúmeros ofícios ao GMF e inúmeros ofícios aos órgãos que compõem o GMF que é esse grupo de monitoramento recentemente recebemos a resposta negativa de nossa participação enquanto frente estadual pelo desencarceramento e grupo de amigos e familiares de pessoas em privação de liberdade dona Tereza também narrou que é importante as transferências sistemáticas feitas durante a pandemia sem nenhuma justificativa razoável e ainda assim teria que ser algo extremamente contundente para justificá-las essas transferências tiveram ainda que de forma não dita o objetivo de transferir presos da Nelson Gria para retirar da Nelson Gria a característica de unidade de segurança máxima transferindo esses presos para Francisco Sai Formiga isso durante esses sete meses em que a visita está suspensa porque é bem sabido que o contato do familiar com o preso é o principal instrumento de informação que nós temos aqui fora para controle do sistema prisional já que em Minas Gerais não existem órgãos efetivos de fiscalização o Ministério Público apesar de ter atribuição de fiscalização e o Judiciário também prevista na lei de execução penal recentemente soltou nota pela Amages quando foi questionada a não fiscalização por parte da juíza da execução penal de formiga dizendo isso não ser uma atribuição que foi de certa forma admoestado pela ministra Carmen Lúcia porque foi um verdadeiro absurdo e a Sejuspe e o DPEM apesar das inúmeras insistências manifestações e ofícios reivindicando o diálogo esse diálogo nunca foi estabelecido qual o problema quando você propõe soluções a problemas que não são vivenciados diretamente por você sem ouvir diretamente os que vivenciam o problema essa audiência pública é um resultado se o protocolo de retorno das visitas tivesse sido dialogado com os familiares e considerado as transferências sistemáticas durante a pandemia de pessoas para longe de Belo Horizonte com suas famílias vão ter que viajar mais de quatro horas para visitar talvez nós não estivéssemos vivenciando esse problema se o protocolo de visita tivesse sido dialogado talvez a gente não tivesse tido três rebeliões em um final de semana aí vão dizer ah não foi rebelião porque não foi a cadeia toda foi motim foi isso foi aquilo o nome não importa eu estava na porta da Nelson Gria ninguém me contou as visitas foram aconteceram além dos 20 minutos serem um absurdo como esses 20 minutos foram executados foram de extrema violência e desrespeito se não houvesse nenhuma lei que dissesse que é direito a visita ainda assim moralmente e eticamente não se poderia comportar daquela forma como a mãe como a esposa como a companheira como a filha como a irmã alguém que está ali para visitar e assistir uma pessoa que está vivendo os piores momentos da sua vida os agentes penitenciários se posicionaram atrás dos familiares nos parlatórios os parlatórios não são bons mesmo os que foram reformados pela OAB para a gente que é advogada o atendimento já é complexo essas famílias se posicionaram atrás dos os agentes se posicionaram atrás dos familiares e atrás da pessoa presa inviabilizando qualquer diálogo reservado entre família e pessoa em privação de liberdade nós advogados já vivemos cotidianamente esse problema e já estamos acostumados a driblar esse problema mas os familiares viveram isso pela primeira vez a parte disso como o protocolo não foi dialogado como se não se construiu um plano real e efetivo de retorno das visitas o recadastramento de visitantes que tinham cadastro vencido ou de pessoas que tiveram seus familiares presos durante a pandemia o primeiro cadastramento não foi planejado o que gerou uma sobrecarga no núcleo de atendimento aos familiares e gerou um estresse e um desgaste em todos os familiares a ponto de ninguém conseguir agendar pela internet as pessoas ficarem nervosas irem até lá para ver o que estava acontecendo como se não bastasse ainda existe esse comportamento eu sou o dono da cadeia eu faço como eu quiser que cada cadeia resolve do jeito que quer as coisas que aconteçam violando o que está escrito na lei de execução penal há muitos anos atrás eu ouvi de um ouvidor geral desse estado que era um absurdo a gente demandar de um governo que ele cumpra a lei e nós estamos aqui mais uma vez demandando de um governo que ele cumpra a lei mas eu também quero demandar de outras instituições do poder público aproveitando a oportunidade da audiência pública que fizeram parte da construção dessa portaria conjunta número 8 que são instituições que deveriam zelar pelo cumprimento da lei como ministério público e defensoria pública e não fizeram e não fizeram mais uma vez não fizeram e essa portaria conjunta então não é responsabilidade só de um porque podia não ter sido assinado poderiam ter chamado a sociedade civil para conversar poderiam ter construído espaços de diálogo e optaram por não fazê-lo porque a família do preso assim como bem disse Deise é compreendida como perigosa a família do preso é compreendida como criminosa a família do preso é reiteradamente tratada de forma a negar direitos sobre a justificativa de discursos de segurança pública sustentados no medo no racismo e no machismo como a gente não fala dessas coisas e as pessoas acham que racismo é só chamar as pessoas de macaco isso não é dito mas se você percebe um jovem negro como perigoso a ponto de não colocá-lo em liberdade a ponto de não garantir o acesso à saúde do mesmo para que ele morra de covid-19 dentro de uma unidade prisional e seja entregue à sua mãe um caixão lacrado depois de meses sem vê-lo isso é desumano para mim pessoas que têm coragem e toleram esse tipo de comportamento não é gente definitivamente não pode ser considerado ser humano a parte disso pensando na portaria conjunta quando estabelece uma visita de 20 minutos para uma família que vai ter que viajar mais de 4 horas porque esse preso foi transferido durante a pandemia não posso deixar de considerar que o objetivo dessa portaria não é garantir direito é muito pelo contrário é impedir o exercício de um direito só que sobre a roupagem da legalidade o que é tradicional do nosso estado não é uma peculiaridade do governo atual mas é tradicional do nosso estado a participação social na construção e solução de problemas é essencial para soluções eficientes e eficazes um governo que se reivindica diferente e eficiente não entendeu isso ainda apesar de ter várias pessoas formadas em gestão pública ou lê o livro de cabeça para baixo ou de fato é só um slogan eu acho necessário a gente ser muito contundente nas palavras porque de meias palavras o mundo está cheio as coisas precisam ser ditas como elas são eu sou advogada há 20 anos não são 20 dias o sistema prisional mineiro vem sofrendo uma piora exponencial nos últimos quatro anos nós tínhamos uma expectativa de que com o discurso da técnica pelo qual esse governo foi eleito que houvesse no mínimo um respeito à lei na atuação desse governo infelizmente eles sustentam na coordenação do departamento penitenciário do estado de Minas Gerais uma pessoa que é extremamente complicada que tem um histórico extremamente complicado e que nem mesmo se preocupa em garantir a vida e a saúde dos próprios trabalhadores do sistema tendo dito isso vendo que o meu tempo está encerrando eu gostaria de dizer que nós agenda nacional pelo desencarceramento frente estadual pelo desencarceramento reivindicamos e exigimos que essa portaria seja revista com a participação da sociedade civil para que uma solução de fato garantidora de direitos aconteça muito obrigada obrigada Fernanda foi pontual aí com a fala doutora Fernanda agora passamos para a defensoria pública tem três defensores mas eu vou chamar Emília Eunice Alcaraz Cartilho defensora pública ela vem representando a defensoria o defensor público geral do estado de Minas Gerais Bom dia deputada só um instante só para agradecer a presença também do deputado Carlos Pimenta com a senhora agora dez minutos Bom dia deputada em nome de eu cumprimento todos os demais presentes em especial a dona Maria Tereza a senhora Deide a doutora Fernanda representante da sociedade civil é um prazer estar aqui uma honra agradecendo inicialmente o convite no nome do doutor Gery da nossa instituição essa portaria realmente é uma portaria conjunta é uma resolução conjunta foi assinada por várias instituições por ser uma portaria uma resolução com regras transitórias e provisórias isso nos deixou muito de certa forma confortável em saber que teríamos sim oportunidade de espaço para diálogo seja aqui nesta casa que é o espaço ideal para isso mesmo seja através das reuniões com o executivo da qual também participam as demais instituições então a ideia desde o início seria justamente avançar com esses protocolos à medida que as condições de saúde e condições sanitárias permitissem né é claro que a defensoria não descuidou dos assistidos muito pelo contrário doutora Fernanda a nossa preocupação foi sim com essa população custodiada porque eles recebessem visitas já era uma demanda nossa antiga mas a gente infelizmente teve que aguardar o momento mais adequado e pensando também nesses familiares nessas mães esposas irmãs e parentes que visitam esses presos a ideia sempre foi preservar a saúde de todos que também é um direito igualmente legítimo né eles têm sim esse direito à visitação a gente entende a aflição e angústia desses familiares nós mesmos estamos com as visitas limitadas né eu pessoalmente tenho frequentado poucos ambientes mesmo na casa dos meus pais muito pouco sem compartilhar né assim sem o dia que eu vou por exemplo meu irmão não vai né a gente tem que dividir aí pra não não ficarmos todos no mesmo ambiente infelizmente a gente ainda está numa pandemia ainda não temos uma vacina e estando esses custodiados sobre a tutela e responsabilidade do Estado o desafio foi realmente conciliar esse direito de visitação e a saúde de todos né seja do custodiado dos seus familiares seja dos servidores do efetivo da unidade sem eles a gente não consegue as movimentações o trânsito mínimo pra que eles tenham outros direitos também igualmente legítimos importantes pra que eles participem de audiências mesmo que virtuais dentro da unidade participem de atendimentos de saúde enfim o desafio é realmente essa construção o desafio é realmente resguardar esses direitos por parte da defensoria deputada e demais presentes estamos sim em diálogo pra que a gente avance nos protocolos uma solução uma ideia que deve ser discutida e aprovada por todos os signatários não só pela defensoria não só pelo executivo poderia ser por exemplo avançar nos municípios nas unidades instaladas em municípios que estão na onda verde avançar com outras atividades também não previstas na resolução eu acho que a questão de saúde sanitária já permitiria um avanço em municípios na onda verde mas é um tema que tem que ser debatido discutido por todos talvez nada melhor que esse ambiente aqui pra gente levar essa discussão adiante outra sugestão também que eu trago pro debate por que não fazermos uma avaliação dessa questão dos 20 minutos porque pensando aqui uma unidade muito grande com muitos custodiados talvez os 20 minutos seja o ideal e eu explico o porquê não o ideal mas o possível eu acho que a gente tem que também pensar no que é executível dentro desse contexto mas o porquê dos 20 minutos numa unidade grande seria pra que todos os custodiados tivessem a mesma oportunidade de receber visitas né mas talvez em unidades menores com um efetivo adequado a gente conseguiria ampliar esse tempo de visita mesmo na onda amarela eu acho que é sim um tema a ser debatido eu acho que são ideias e são demandas como eu já disse legítimas mas a gente não pode deixar de resguardar sem dúvida a saúde desse preso que está sob a responsabilidade do estado que esse custodiado ele adoece dentro da unidade por conta de mobilitação claro que a gente sabe que a maioria das contaminações veio assim de servidores né porque esses servidores eles não tem como trabalhar de forma remota mas enfim a ideia é preservar ao máximo essas pessoas mas conciliar esses direitos com toda a segurança respeitadas todas as limitações de saúde eu discordo um pouco da dona Tereza quando ela fala que estamos todos aqui num mundo vamos dizer assim normal com escola escola ainda não mas academia clubes essas atividades foram sim reabertas mas o comércio tem limitação de horário aqui no nosso município esses ambientes tem protocolos específicos para que a gente consiga circular então a gente ainda enfrenta uma pandemia e a gente ainda precisa ter alguns cuidados é um ambiente realmente que mesmo com várias saídas né nesses últimos meses é um ambiente ainda em superlotação ainda com o efetivo reduzido a gente ainda a gente já tem notícia de alguns de algumas comarcas em que decisões estão sendo proferidas para que as pessoas já em liberdade retornem retornem para as unidades é uma é uma isso é uma batalha que a defensoria vai ter que travar e talvez até Brasília mesmo para conseguir manter essas pessoas já em liberdade nos seus respectivos domicílios né se elas não tiveram praticado nenhuma transgressão não vejo porque retornarem para as unidades prisionais manter o cumprimento da pena em regime domiciliar principalmente lembrando ainda estamos em pandemia eu acho que é o mais adequado o maior desafio talvez seja a questão das saídas temporárias a gente ainda não conseguiu superar essa esse tema mas eu acho que algumas outras questões como a questão dos 20 minutos e o avanço na onda verde é possível sim uma evolução mas ela precisa sim de um debate não é uma resolução que foi assinada entre o executivo e a defensoria mas eu acho que é uma ideia muito razoável até para que a gente consiga avançar em municípios da onda verde ou equiparados a onda verde e porque não também nos municípios da onda amarela em que a unidade concorte em tempo maior né que seja então 20 minutos o tempo mínimo de visitação nessa onda verde mas não o tempo máximo não um período tão rígido e por fim agradecer a fala da da senhora Deise lembrando bem da situação da defensoria realmente somos 640 e poucos defensores para uma previsão em abstrato de 1.200 isso significa no sistema prisional a ausência da defensoria em 89 comarcas com unidades prisionais atualmente nós temos 89 comarcas em que são instaladas as unidades prisionais e não temos defensoria pública instalada isso não nos impede de avançar ano passado em setembro de 2019 nós inauguramos o núcleo estratégico de execução penal ele é um núcleo de atuação remota que atua em Belo Horizonte nas comarcas em que existe unidade prisional instalada e não existe defensoria pública ou existindo não atua na execução penal mas é uma atuação limitada em função da justamente da natureza da atuação remota o núcleo instalado em Belo Horizonte atua via CEO em todo o estado são três fases de expansão a gente já conseguiu avançar na segunda fase e falta ainda cerca de 70 comarcas para serem assumidas pelo núcleo e a gente espera que em breve a gente consiga avançar e atuar em 100% das comarcas pelo menos de forma remota não é o ideal mas pelo menos é o que foi possível avançar com toda a tecnologia e através da informatização dos processos pelo tribunal a ideia é atuar em todas as unidades prisionais com esse núcleo aqui em Belo Horizonte ainda composto por apenas dois defensores então finalizando a minha fala deputada e agradecendo a oportunidade eu sigo a disposição de todos os presentes para qualquer outro esclarecimento e mais uma vez agradeço a oportunidade de estar com todos aqui e fico com vocês até quando a gente tiver aí uma solução para resolver essa nossa questão tão delicada que é realmente levar esse conforto levar esse carinho da família dos nossos assistidos muito obrigada Obrigada doutora Emília está representando aqui um órgão importante a Defensoria Geral do Estado de Minas Gerais nós sabemos que é uma função inclusive política que o defensor geral assume então é muito importante que a senhora traga esse compromisso de fazer essa revisão desses 20 minutos a senhora também traz como encaminhamento não só a reabertura desse diálogo mas que esse diálogo de fato não fique restrito apenas ao executivo e aos órgãos do Estado então é imprescindível a participação da sociedade civil dos diversos órgãos que acompanham o sistema de justiça e principalmente ouvir os familiares é o grande desafio então é muito importante que a Defensoria Geral se comprometa a fazer essa defesa da participação dos familiares outro desafio também é isso a ampliação do número de defensores para acompanhar todo o sistema prisional todas as unidades prisionais que ainda continuam sem esse atendimento qualificado pelo número de defensores que tem no Estado então a gente está discutindo aqui nessa Casa inclusive o aumento da despesa de alguns órgãos a gente votou isso aqui na Casa então é um compromisso também dos órgãos da Ministério Público da Defensoria fazer esse exercício de abrir novos concursos de garantir de fato que o Estado de Minas Gerais que os defensores cresçam no mesmo volume que o sistema prisional vem crescendo eu falo isso que em Ribeirão das Neves nós já estamos com seis presídios a cidade só recebe presídio então a gente sabe o quanto o sistema tem investido no encarceramento eu vou passar a palavra a deputada Celise também está acompanhando a gente aqui ela pediu a palavra bom que essa audiência conseguiu mobilizar vários deputados isso é importante e aí agora a palavra com a deputada Celise bom dia presidente está me escutando? estamos a câmera da senhora a câmera da senhora é desativada porque onde eu estou não tem como ativá-la eu não consigo aqui mas eu queria cumprimentar a presidente deputada Andréia todos os deputados que estão presentes todos os que nos acompanham remotamente também todos os convidados a participar dessa audiência e todos os que nos assistem de forma especial interessados no tema e no debate e eu gostaria de me posicionar presidente devido a importância do tema como ele é significativo como ele alcança um grande número de mineiros dizer que nós temos ações através da resolução 08 de 2020 que elas foram adotadas em conjunto foram adotadas pelo tribunal de justiça o poder executivo o ministério público a defensoria pública e a ordem dos advogados que são órgãos diretamente ligados à questão prisional então devido a importância dessas normas adotadas e o fato de ainda estarmos numa pandemia eu queria colocar minha posição aqui de que essas normas adotadas em conjunto estudadas em conjunto eu acredito que visem a melhor condição para preservar todos nesse período então tendo em vista ainda estamos na pandemia eu queria manifestar que acredito que a resolução mantenha as normas mais adequadas para o momento né que neste momento a gente precisa pensar em todos ainda o momento ainda é crítico então a atenção a vontade são as melhorias é melhorar as condições dos presos é melhorar as condições do sistema mas nós temos que pensar em todos em todos que estão em volta então acho que a resolução atende perfeitamente para que tenha início as visitas para que tudo tenha um começo de uma forma ponderada e adequada que o momento exige eu gostaria de deixar essa posição e agradecer agradecer a presença da secretaria através do subsecretário Gustavo agradecer a todos que estão participando e dizer da importância que tem o tema parabenizar a comissão por discutir por trazer esse tema à Assembleia Legislativa e desta forma a toda a população mineira que pode acompanhar ouvir avaliar e se posicionar sobre a questão muito obrigada obrigada deputada Celise eu esqueci só de comentar a defensoria geral ao trazer a possibilidade de rediscutir os 20 minutos também tem um elemento importante que eu quero ouvir dos dois defensores que ainda vão falar que é pensar essas transferências manter as pessoas privadas de liberdade cumprindo pena ao lado da família do lugar mais próximo da família direito ainda quero ouvir de vocês o que a gente pode encaminhar nesse sentido então vamos ouvir agora o Maxinei Gonzaga ele está por videoconferência defensor público da comarca de Betim só precisa abrir o microfone doutor isso bom bom dia a todos e todas em primeiro lugar gostaria de agradecer a presidenta deputada Andréa de Jesus pela oportunidade de convocar essa tão honrosa assembleia para discutir um tema tão importante e também queria fazer um momento de agradecimento aos demais deputados também a dona Tereza que eu gostaria de frisar que é uma pessoa muito importante e para mim também como um defensor e um homem negro e um homem preto e reverenciá-la porque no momento da minha posse no ano de 2012 ela esteve naquele momento naquele ato solene e ainda virou para mim e falou mais um dos nossos e eu me sinto um mais um que está aí lutando contra o racismo institucional estou lutando e batalhando para que haja uma igualdade de tratamento das pessoas e essa oportunidade ela é digna e maravilhosa e de tamanha importância para que a gente possa discutir já falaram anteriormente eu não preciso repetir que mais de 60% quase 70% das pessoas encarceradas são pessoas negras pessoas pretas que se encontram naquela condição desumana sendo maltratada e agora tendo o seu direito de ressocializar de forma digna restrito em razão do problema da pandemia e de pauta no meu sentido de proporcionalidade então primeira pergunta da deputada eu também queria cumprimentar meus colegas doutor Rômulo e doutora Emília defensores públicos e até mais presentes mas no que tange a transferência de preso no meu sentir está havendo um descumprimento da lei a própria lei de decisão penal ela é clara ela determina claro dentro do possível que o preso que o reeducando cumpra a sua pena ao lado ou o mais próximo possível dos seus familiares esse objetivo de manter uma relação familiar e dele mesmo poder se ressocializar então é uma questão que a gente tem que conversar porque está se invertendo toda a situação o governo no meu entender ele está através da necessidade que eu entendo é preciso mas ele está primeiro priorizando uma situação de resolver uma questão interna e deixando o direito preso em segundo plano é um encaminhamento que eu entendo seria importante eu acho que a defensoria pública tanto quanto neste ponto específico como também em relação a questão do tempo de visita nós temos que ir nos reunir aos demais atores de justiça para que a gente possa modificar para que a gente possa mudar essa situação eu reitero que é um direito e um direito não pode ser violado da maneira que está sendo violado e eu queria também dizer que nós precisamos de mais defensores públicos para que a gente possa ter um controle maior principalmente das prisões provisórias onde a defensoria pública é instalada a gente consegue fazer um trabalho melhor evitando-se que pessoas sejam presas de forma provisória mesmo necessariamente porque a gente tem aí com esse contexto uma ampliação do número de pessoas presas havendo uma superrotação e dificultando o controle em relação à pandemia e essa aglomeração é uma das justificativas a contaminações a maiores contaminações então eu como defensor eu queria também pedir a doutora Emília que representou o Deputado do Grupo Geral que a gente possa junto com a sociedade civil junto com o Ministério Público com o Poder Judiciário com essa casa com os deputados marcar uma reunião levar um acaminhamento e tentarmos o quanto antes para discutirmos essa questão de flexibilizar flexibilizar de acordo com o que vem acontecendo naturalmente nós sabemos que estamos numa pandemia mas para a sociedade para o comércio para o trabalho já está havendo algum tipo de flexibilização então aqueles lugares que for possível a gente tem que fazer um parâmetro algo meio que de acordo se é possível ampliar as visitas eu amplio as visitas pessoais aonde não for possível o próprio Estado que o próprio sistema prisional ele que se comprometa em ampliar as visitas virtuais sabemos que tem-se muitos idosos familiares que gostariam de ter notícias de ver os seus reeducandos de poder conversar com eles matar a saudade que já estão há muito tempo com esse direito segregado eu não vou me alongar até que o doutor Rômulo vai falar logo após vai explicar um pouco mais da situação mas eu entendo de tamanha importância que a sociedade civil a dona Tereza principalmente esse parlamento o Ministério Público e a Defensoria passam uma nova reunião e propõem uma nova resolução ampliando esses direitos e garantindo e fiscalizando o cumprimento deles porque é assim que deve ser cumprida e executada a lei eu agradeço a oportunidade de ter falado não vou me alongar muito até porque já esgotei que eu deveria falar muito obrigado obrigada doutor Maxinei está falando aqui pela Defensoria Pública na comarca de Betim aproveito a partir da fala do senhor também registrar que faremos pela Comissão de Direitos Humanos e aí eu já convido as deputadas que também compõem essa comissão como também a deputada Beatriz Serqueira que hoje acompanha essa audiência e está como membro efetivo aqui hoje substituindo o deputado Betão a gente fazer um voto de congratulações para a dona Maria Tereza pela atuação dela reconhecida inclusive pela própria Defensoria mas não só a gente sabe o quanto os agentes penitenciários hoje também reconhecem o esforço de dona Tereza no sentido de garantir os direitos humanos dentro do sistema de justiça não os direitos humanos fatiados por um grupo mas desde o agente penitenciário até o último preso que ainda continua sendo torturado diariamente ela tem ali acompanhado acompanhado as famílias então em nome disso a Comissão de Direitos Humanos encaminha um voto de congratulações e eu convido as deputadas Beatriz a deputada Leninha e os demais deputados que quiserem assinar conjuntamente essas congratulações já passo agora o deputado Carlos Pimenta também quer trazer suas contribuições logo depois vamos ouvir o defensor que está aqui representando o conselho penitenciário e o Estado e a Secretaria de Justiça também que está aqui na pessoa do senhor Gustavo e a promotoria ainda que também vai trazer contribuições para esse debate vamos ouvir o deputado Carlos Pimenta Bom dia Bom dia André Bom dia senhores e senhoras deputadas presentes nesta importante reunião eu quero também cumprimentar as autoridades que estão defensores públicos ministério público representantes do governo eu estou assistindo atentamente esta audiência daqui de Montes Claros nós estamos online enfrentando aqui talvez o maior calor que nós já passamos em toda a nossa vida e eu gostaria de contribuir com um tema mas antes eu quero eu quero cumprimentar muito a defensoria pública de Minas Gerais pelo trabalho que vem fazendo um trabalho fantástico um trabalho de atendimento às pessoas carentes às pessoas mais humildes aquelas pessoas que não podem contratar as bancas de advogados caríssimas que a gente vê por aí e que infelizmente só é privilégio de poucos mas a defensoria cumpre o seu papel e eu não poderia deixar de cumprimentar a defensoria citando inclusive aqui em Montes Claros a participação importantíssima da doutora Maísa é uma defensora pública guerreira uma pessoa que faz um trabalho espetacular aqui em Montes Claros principalmente na defesa das mulheres e eu fico então quero trazer os meus cumprimentos à doutora Maísa pelo trabalho fantástico que ela vem fazendo aqui à frente da defensoria pública de Montes Claros mas eu André eu recentemente eu fui convidado pela pastoral carcerária é para poder conhecer a situação a realidade das penitenciárias aqui de Montes Claros nós temos duas penitenciárias uma dessas penitenciárias foi construída penitenciária de segurança máxima fica na aqui dentro de Montes Claros num bairro num bairro mais distante e essa penitenciária ela tem capacidade para 600 presos e hoje ela comporta em torno de 1.200 presos a outra penitenciária era uma cadeia pública lá no bairro Jardim Alvorada e ali são recolhidas as mulheres são recolhidas as pessoas enfim é uma vamos dizer assim é um anexo da grande penitenciária e nós estamos vivendo eu sou médico presidente da comissão de saúde e nós estamos vivendo aí essa pandemia terrível e o nesse convite que me foi feito eu tomei conhecimento de uma de uma realidade trágica uma realidade preocupante entre os 1.200 presos na penitenciária nós temos ali grupos de pessoas idosas acima de 60 anos com dezenas de pessoas pessoas portadoras de doenças de comorbidades doenças crônicas como cardiopatias hipertensão arterial diabetes insuficiência renal enfim então são grupos que compõem hoje esse grupo de risco que nós estamos que nós estamos vendo aí e que compõe a grande maioria das mortes pela covid aqui em Minas Gerais e o pior de tudo é que tanto nem 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 só os presos como também os agentes penitenciários os agentes sócio-educativos eles não tiveram uma campanha de testagem uma campanha de atendimento eu entrei em contato com o secretário Carlos Eduardo passei para ele essa preocupação e eu vi com ele ele falou Carlos nós não podemos ainda desencadear esse trabalho que deve ter mais ou menos um mês mas agora eu vejo o momento ideal parece que o Brasil resolveu fazer uma testagem maior porque o número de testes que são feitos no Brasil esse número é muito pequeno em relação a outros países e agora parece que nós vamos partir para uma testagem mais de massa e eu vou estar com o secretário e vou voltar a ele pedindo a ele transmitindo a ele a minha preocupação mostrando o que é necessário não só em Montes Claros mas em todas as penitenciárias nós temos ali presos são confinados obviamente eles não estão recebendo visitas como como estavam recebendo mas de qualquer forma se uma pessoa entra dentro de uma penitenciária dela desta portadora do vírus do coronavírus vai ser uma calamidade pública né nós vamos aí entupir os nossos CPIs que já estão numa fase de remissão e a questão é muito preocupante então eu vou estar com o secretário passando para ele essa face do problema eu não quero aqui discutir o sistema penitenciário do Brasil que é falido que tem que ser mudado urgentemente nós não podemos ter essa forma cruel de atendimento aos presidiários aqui no Brasil é necessário que se dê também um tratamento e uma atenção especial aos agentes penitenciários nós estamos vendo aí que são pessoas que estão vivendo em estresse constante dentro de um ambiente extremamente perigoso extremamente pronto para poder eclodir uma epidemia dentro da epidemia localizada dentro das cadeias então André o tema é muito importante o tema é pertinente eu quero cumprimentá-la quero cumprimentar aí essa comissão de direitos humanos parece que a presidente é a deputada Leninha que não está presente mas está fazendo um trabalho sensacional à frente dessa comissão juntamente com a senhora juntamente com outras deputadas e outros deputados então muito obrigado pela oportunidade e eu estou trazendo esse tema que é preocupante e que nós vamos voltar a carga novamente com o secretário no sentido de que aqui em Minas Gerais a gente possa iniciar não é tarde não não estou iniciando tarde não a epidemia não acabou nós vamos passar para o ano que vem com essa epidemia e só vamos ter aí um refresco vamos dizer assim depois que vier a vacina até lá serão muitas mortes serão muitos casos milhares de casos e Minas embora esteja dando exemplo para o Brasil todo mas a coisa chega a ser muito preocupante aqui em Minas Gerais muito obrigado presidente André obrigado deputado Carlos Pimenta registrar que de fato só tem razão a presidenta dessa comissão é a deputada Leninha e nós co-presidimos esse espaço em confluência ancestral que também nos une para além das divisões partidárias somos duas mulheres negras que pela primeira vez preside uma comissão de direitos humanos nessa casa vamos passar agora para a defensoria para o defensor público que está representando aqui o conselho penitenciário do estado de Minas Gerais o senhor Romulo Luiz Veloso de Carvalho e também tem 10 minutos para falar só lembrando eu esqueci eu sempre esqueço de registrar mas preciso registrar aqui o número de participações online infelizmente a pandemia deixou essa casa vazia mas temos mais de 240 pessoas se manifestando no chat e nos instrumentos de comunicação da casa então de fato é um debate importante que movimenta movimentou os parlamentares dessa casa mas também a sociedade civil está acompanhando em peso e nós vamos trazer algumas contribuições do chat para essa audiência a palavra está com o senhor o senhor Romulo bom dia a todas e todos que nos escutam queria cumprimentar inicialmente deputado Andréia presidenta dessa sessão a todos os demais deputados presentes Beatriz Leninha coronel Sandro que estava aqui presente deputado Carlos Pimenta e todos os demais parlamentares e ouvintes que estão acompanhando essa audiência pública de um tema extremamente relevante da sua casa do seu trabalho do carro enfim de onde estejam nos ouvindo queria cumprimentar também todos aqueles que falaram anteriormente a Deise, Fernanda Maria Tereza meus colegas Maxinei e Emília os deputados e enfim vou tentar eu vim para cá eu sou membro do conselho penitenciário além de defensor público colega de comarca do Maxinei atuo em cooperação na comarca de Ribeirão das Neves cooperando na execução penal lá com meus colegas que trabalham em loco e sou membro do conselho penitenciário discutimos ontem esse mesmo tema em reunião é uma preocupação nossa também e vim aqui também para exercitar bastante a escutativa para ver se as minhas avaliações sobre o momento elas enfim se espelhavam nos anseios da sociedade civil e pude perceber que em quase a totalidade delas foi verdadeira essa minha percepção também é sentida pelos membros da sociedade civil eu acho que a gente tem um primeiro recorte aqui em todo esse debate é uma coisa que foi falada aqui que é muito importante ouvir os reclusos e os seus familiares na hora da formulação de políticas públicas isso é deixar de tratá-los como objeto para passarem a ser sujeitos de direitos foi falado na primeira fala se não me engano foi da da Deise ela falou muito sobre os navios negreiros e todo camburão ele carrega um pouco os navios negreiros como diria a música do Rapa ainda e a gente tem essa dificuldade de enxergar esses indivíduos como sujeitos de direitos como atores da sua própria história eles estão lá já com tempo porque a prisão é unicamente um tempo de vida que você vai pagar com a sua liberdade você vai pagar um débito que você tem custado com a sua liberdade vai ficar recluso durante aquele período mas você só pode pagar aquilo que a lei prevê e que respeite a humanidade que se retire de você nenhuma normativa infralegal nenhuma norma nada pode retirar aqueles direitos porque é até o eixo de se deixar de se considerar não existe benefício na execução penal não existe benefício da progressão de regime isso é uma coisa que tem que ficar muito clara sempre não existe benefício da saída temporária existe o direito da progressão de regime existe o direito da saída temporária porque a partir do momento que a gente encara isso tudo como benefício a gente entende que pode tirar quando precisa eu acho que a própria nomenclatura ela nos traz essa armadilha isso é histórico eu não estou aqui apontando para a ou b mas é uma construção histórica da forma como a execução penal se comporta no Brasil a execução penal no Brasil ela já foi administrativa era gerida praticamente de maneira exclusiva pelos diretores e membros de órgãos do executivo hoje ela é fiscalizada de maneira jurisdicional a gente tem uma execução penal que tem uma fiscalização judicial e isso não pode se converter tem mais um obstáculo para o gozo de direitos quando implementado o prazo da progressão de regime não podem vir 200 exame criminológico 200 exigências em acréscimo e uma fiscalização que nasce para proteger e preservar direitos passou a ser mais um obstáculo em alguns momentos para o gozo de direitos previsto na legislação penal esse é um problema e a gente tem um encontro marcado com ele constante esse é um primeiro ponto o passado a gente não pode mudar eu não vou conseguir aqui eu não vou elucubrar sobre como termos for assinado acho que a defensoria pública quando ela assenta e assina esse tipo de coisa eu sempre penso porque eu já fiz parte da administração superior o quanto a gente deixou de perder por ela estar lá assinando isso tem esse lado também o quanto a gente teve que às vezes ceder porque se não cede podia ser pior ainda e tem esse lado e não estou aqui justificando estou só refletindo junto em alguns direitos nós não fomos construtores das restrições então assim de um outro lado a legitimidade vem de uma participação maior da população isso eu não tenho a menor dúvida e eu acho que a gente e como ela foi feita no passado a gente tem que mudar o futuro eu acho que para ser propositivo aqui nessa comissão a minha ideia é trazer pontos que eu acho sensíveis também de toda essa normativa de todas essas questões dos problemas que apareceram depois que toda essa normativa veio algumas coisas que eu eu verifiquei depois de lida atenta eu acho que a gente pode avançar e deixo aí para os próximos que vão falar também para enfim para a gente refletir se não deveria ser pensado modificações por exemplo há restrições para visitas de pessoas que moram em outro estado essa é uma questão assim nem nos momentos mais agudos da pandemia foram feitas barreiras interestaduais o que o indivíduo que tem um parente um conhecido em outro estado ele vai ficar impedido aqui se a gente não fechou fronteira se a gente está recebendo ônibus desde os momentos mais agudos não é o preso o indivíduo que vive ele existe dentro da sociedade deve ele também ter os seus direitos respeitados nessa perspectiva enfim outra é o envio exclusivo isso aí eu refleti com alguns colegas ontem o envio exclusivo de kits pelo sedex esse é um problema grave porque o kit ele é uma maneira polêmica o estado deve prover de maneira satisfatória todos os itens de necessidade mas eu tenho muito claro que por sedex exclusivamente não é possível a gente sustentar um envio de pertences principalmente por sedex as pessoas não tem dinheiro pra pagar sedex o objetivo ele é muito claro sedex é caríssimo eu as vezes não mando alguma coisa pro sedex sou membro de uma carreira pública de classe média não tem dinheiro pra mandar sedex as vezes fico pensando vou mandar isso muito caro uma coisa grande imagina um familiar de preço pra mandar um kit então acho que e aí pra ser propositivo o que eu sugiro pra gente começar a refletir olha se não tem como receber as pessoas lá na porta que se criem polos dentro dos centros urbanos pra que recebam esses kits dos familiares que precisem pegar pelo menos um ônibus deixa lá não sei nas prefeituras locais em algum galpão mais descentralizado que hoje é um galpão acho que fica em Vespasiano centralizado pra que a gente possa enfim avançar pra descentralizar o pessoal que tá no norte aí poder entregar os kits em algum local e aí eles passam por uma fiscalização eu sei que tem uma problemática de segurança fiscaliza o kit nesse local que foi entregue que ele seja acessível à população e não isolado e aí se evita a aglomeração na porta das unidades que provavelmente foi a preocupação que levou a isso sobre o tempo de visita assim eu acho que aí ia somar a voz a tudo que já foi dito aqui a gente precisa aumentar esse tempo a pessoa não pode não é razoável vamos pensar que ela fique mais tempo na fila esperando pra ver alguém do que dentro do presídio com seu familiar não é pra entrar lá a visita não é pra lá e dar um oi olha ele tá ali tá ali dá um tchau pra mim e vamos conversar como é que foi família como é que tá fulano e vou embora isso não é não é razoável que se mantenha é só esse período se isso se justificou no momento de insegurança lá atrás eu acho que a gente e aí o problema o cárcere existe dentro da sociedade qual é a realidade da sociedade hoje vamos ser sinceros as pessoas estão saindo as ruas as pessoas estão claro todo mundo tomando seus cuidados a preocupação sanitária ela é absolutamente válida só que as preocupações sanitárias que a gente tem aqui fora tem que espelhar as preocupações sanitárias que a gente tem no cárcere eu não posso ter bar aberto eu não posso ter jogo de futebol acontecendo e ter pessoas isoladas sem contato com seus familiares não faz sentido do ponto de vista humanitário e não tô aqui não sou médico não tô dizendo qual é o melhor caminho qual não é mas a gente precisa ter como ponto de vista o respeito da dignidade desses indivíduos eles não são objeto dos direitos e das necessidades da sociedade eles é lógico que existem riscos em decisões tomadas dessa natureza só que eles precisam compartilhar os mesmos riscos que a sociedade aqui fora porque eles existem dentro delas e esse fator se agrave eu conclamo tanto a minha instituição quanto o Ministério Público o Tribunal do ponto de vista da judicialização até pouco tempo vigia a recomendação 62 do CNJ que era muito mais abrangente na concessão de prisões domiciliares com a nova presidência do Supremo Tribunal Federal a gente teve uma transformação nos termos dessa recomendação e hoje as pessoas do Semiaberto estão privadas dos seus direitos de saída temporária de trabalho externo e presos praticamente na tranca cumprindo um regime de pena mais gravoso do que aqueles que eles têm direito porque não se concede mais a prisão domiciliar para a imensa maioria das pessoas que estão presas por causa da última recomendação 62 então se era um problema de restrições enquanto vigente o texto anterior da recomendação 62 agora que ele foi transformado é questão de primeira ordem por isso que talvez os problemas e as reclamações tenham ganhado do corpo recente eu até identifico essa transformação e digo isso pelas comargas que eu atuo a cada 10 decisões a cada 10 requerimentos que eu faço predindo domiciliar eu recebo recuso em 8 por causa da alteração recente da recomendação 62 porque não esse crime não comporta mais a gente tem uma recomendação de manter o indivíduo agora no regime semiaberto eu não posso adomiciliar para ele porque mudou a orientação então a gente tem a manutenção das restrições e tirou o desafogo tirou o desafogo dessa recomendação do meiador do CNJ eu sei que não está na esfera dos atores estaduais mas é uma coisa que existe a gente precisa considerar na hora de formular as políticas públicas então enfim a minha contribuição já me encaminhando para o fim era no sentido de somar vozes às necessidades que já foram assinaladas aqui de uma flexibilização maior eu acho que principalmente quando se chega a hora verde nas áreas verdes eu acho que quando se chega a unidade nessa área que está de maneira mais confortável do ponto de vista sanitário a gente precisa pensar em saída temporária a gente precisa pensar em trabalho externo a gente precisa pensar na retomada se não se vai fixar a data agora mas não pode a gente não pode ficar no escuro a gente não pode ficar no clarão não pode ficar assim sem um norte de para onde vai sobre a concessão desses direitos então assim agradeço a palavra meu tempo já se esgotou nesses segundos tinha muita coisa para falar mas eu tentei falar o máximo de coisas possível um bom dia a todas e todos que nos ouviram muito obrigado pelo convite de novo deputada doutor Romulo muito obrigada acho que de fato eu trouxe muita coisa que precisava de outras audiências para a gente discutir inclusive essas recomendações que acabam alterando o código civil o código penal altera a lei de execução penal que desejos de juízes não pode sobrepor as leis que hoje existem então a gente precisa de fato discutir o que que tem aumentado ou reprimido o avanço de progressão de regime ou direitos que estão previstos na LEP que estão sendo ignorados pelos juízes vamos ouvir agora a promotoria doutora Cláudia Amaral Xavier ela é promotora da justiça da promotoria de defesa dos direitos humanos controle externo das atividades policiais eu acho que a conexão da doutora Cláudia está oscilando então acho que a gente já vai passar para o secretário subsecretário antes eu queria trazer aqui um pouco das manifestações do chat primeiro agradecer muito a presença do estado aqui é extremamente importante aconteceu com o secretário também gente me ajuda o secretário está online ouvir as manifestações então do chat foram mais de 240 manifestações boa parte eu vou resumir mas boa parte estão reforçando algumas denúncias já trazidas aqui em relação a falta de água a qualidade da comida reforçando a necessidade de ter fiscalização inclusive para fiscalizar esse protocolo proposto pelo estado também reivindicando condições para entrega dos kits eu fui marcando aqui muitas também pedindo o atendimento de saúde então a saúde também é um sintoma do sistema prisional que as manifestações aqui pedem atenção boa parte da maioria juiz de fora esmeralda ribeirão das neves contagem formiga passos são cidades que boa parte estão questionando esses 20 minutos estão reforçando o que já foi dito aqui tão ruim as pessoas não poderem estar presente então contagem juiz de fora belo horizonte formiga também denuncia a tortura a tortura é um crime hediondo essa essa ignorar isso e principalmente que isso aconteça por agentes do estado é coisa inadmissível então a gente vai falando de tortura parece que é algo natural é um tapinha não é disso que eu estou falando a pena é privação de liberdade qualquer coisa que passe da privação como da comida podre impedir acesso a família são parte da tortura mas as torturas que estão sendo inclusive relatadas para as pessoas aqui são penas corporais castigos corporais isso é não não cabe dentro do estado democrático de direito estou aqui ao lado de defensores advogados não existe pena de corporais no estado brasileiro então isso é um descumprimento de tratados internacionais e também de legislações da nossa nação então enquanto a gente está discutindo não só a tortura da ausência das famílias mas também essas outras formas de tortura que sai do psicológico e parte para deixar marcas no corpo a falta de água comida e algo que não foi dito aqui que é o fato do estado obrigar as pessoas a casarem ou fazer reconhecimento de uma união estável para ter direito à visita íntima cria é fariseu mesmo cria regra própria cada vez mais impedir as pessoas de se humanizar porque o sistema prisional desumaniza e criam regras para as famílias que não cabem dentro do estado democrático de direito não cabem no código civil não cabem no código penal essas regras de obrigar que as pessoas registrem a união estável ou que se casem para ter direito à visita íntima e há de dizer nem só a visita íntima acho que a a Fernanda pode trazer aqui mas a visita para poder acessar o preso tem que comprovar que tem algum tipo de união com algum tipo de 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 tem que comprovar para o registro que tem para conseguir acessar as visitas há de inclusive a própria defensoria geral está dizendo o desafio que é os próprios defensores hoje adentrar o sistema prisional então são esses secretários eu estou tentando trazer um pouco do que foi passado aqui pelas redes sociais considerando secretário que as pessoas não estão aqui mas a contribuição do chat é a forma da gente verbalizar todas essas esses incômodos as denúncias a contrariedade e boa parte resume isso o fato da transferência que aconteceu a comida os 20 minutos a falta d'água e também a falta d'água a comida estragada as transferências e por fim os 20 minutos que estão aguardando que o senhor possa trazer alguma algum respiro para essas famílias vamos a doutora a doutora a promotora voltou eu vou manter a palavra dela e aí a gente fecha com o secretário a doutora Cláudia ela está ouvindo doutora Cláudia Amaral promotora da promotoria do estado de Minas Gerais ela tem 10 minutos para as suas contribuições me ouve deputada estamos ouvindo é eu queria agradecer a oportunidade de participar dessa discussão e destacar a importância desse espaço e cumprimento a todos os deputados na pessoa da presidente da mesa e a todos os convidados aqui presentes eu ouvi atentamente a todas as falas fiz diversas anotações e vou ver se eu consigo pontuá-las no tempo que eu tenho o ponto principal é a portaria número 8 portaria conjunta ela foi subscrita pelos chefes de nossas instituições a partir de discussões onde eu não tenho dúvida que as medidas adotadas as medidas restritivas adotadas desde o início da pandemia essas medidas são recomendações de saúde pública quem tem o poder de gestão no momento de pandemia eu não tenho dúvida que é a saúde e precisamos estar atentos às restrições da saúde o ponto que eu vejo de entrave é que essa portaria número 8 ela toca muito de perto ao público atendido que são custodiados do estado e as famílias quando eu tenho um destinatário do meu comando eu entendo por bem que nossas instituições possam fazer uma escuta atenta daquele público alvo das restrições eu tenho por meta deputada ouvi a ponta eu só vou saber o tipo de intervenção que eu preciso fazer como promotora de direitos humanos e controle externo eu exerço em Belo Horizonte o controle externo dos policiais penais não me basta sentar no meu gabinete receber os procedimentos de desvio de conduta e articular a punição e a instauração de um inquérito eu preciso escutar esse público alvo eu preciso saber as condições de trabalho os desafios que o policial penal passa e eu preciso atuar numa esfera micro que é uma esfera de apuração individual ou coletiva do desvio mas eu preciso atuar numa esfera macro de prevenção de planejamento de articulação maior porque senão eu vou passar minha carreira tratando de questões pontuais inesgotáveis sem fim então eu preciso articular micro e macro para ter uma gestão eficiente do trabalho e eu penso isso em todas as esferas o público atendido ele precisa ser ouvido por melhor que as nossas instituições representem esse público temos ali presidente da OAB chefe do Ministério Público chefe da Defensoria Pública de Minas Gerais autoridades competentes e não tenho dúvida de que o propósito que as moveu foi um propósito acertado necessário mas não consigo me afastar da escuta do público atendido eu preciso ir eu preciso dar um espaço ao chão de fábrica ao fronte eu preciso para que eu consiga fazer uma gestão mais adequada de uma forma mais eficiente uma gestão de um sistema prisional ela passa pelo chefe das instituições pelo chefe dos poderes mas ela passa também por uma escuta de familiares isso é imprescindível escuta de quem opera e escuta dos servidores dos policiais penais essa gestão para ser completa ela precisa abrir para esses esses fatores né esses lados da mesma moeda então eu penso que seria necessária a proposição de uma reabertura da discussão da portaria sim como a doutora Emília propôs alguns aspectos podem ser discutidos e que essa rediscussão seja feita de uma forma cirúrgica escutando aqueles atores que precisam ser escutados aqueles que vão ser impactados então esse é o primeiro ponto segundo ponto existe um sistema prisional núcleo de atendimento a familiares o NAF enquanto a audiência pública transcorria eu fiquei lendo no portal sobre o NAF quem sabe doutor Tostes aqui presente leve a nossa demanda de um fortalecimento um aprimoramento desse núcleo de atendimento a família porque o formato atual ele é informativo e ele presta serviço relevante em 26 pontos de unidades prisionais ao que parece não está no estado todo mas quem sabe um NAF onde ele pudesse abrir um canal de escuta de transparência com os familiares escutamos na voz da dona Tereza ao pensar em familiar de preso em Minas Gerais dona Tereza é a primeira pessoa que vem à cabeça eu tenho 23 anos de Ministério Público vou completar desde que eu comecei a trabalhar com o sistema prisional dona Tereza representa a voz dos familiares e é preciso escutar essa voz e um órgão público que escute escute não tenho dúvida de que a excelência da prestação de serviço público está na escuta essa construção deve partir de uma escuta no meu ver e deve partir de uma gestão que possa interagir eu lembro que no início da pandemia houve um WhatsApp para comunicação com familiares e esse WhatsApp ele é um WhatsApp que apenas informa ele não recebe ele não esclarece até onde eu soube seria necessário que acolhesse e respondesse um canal aberto e eu penso que o momento desses avanços é agora na gestão atual que discute a questão que se faz presente e acho que é um espaço que está aberto está sendo ouvido nessa audiência e eu justifico a minha fala na minha esperança do momento atual eu sou promotora de justiça também com atuação nas audiências de custódia trabalhamos a porta de entrada do sistema prisional e em conversa com o Estado o Estado está a passos largos para a criação de um mecanismo que favoreça esse aprimoramento no trato na porta de entrada onde todas as instituições estariam juntas para oferecer para além da prisão e soltura objetivando nos termos da resolução 213 do CNJ protocolos 1 e 2 da resolução eles trabalham a reintegração social da pessoa em conflito com a lei e o Estado está aberto a essa discussão vem inovando vem discutindo então se tantos avanços estão chegando eu imagino que é uma questão de ajuste uma questão de ajuste que outros avanços venham porque com a chegada dessa da constatação da necessidade de se trabalhar a porta de entrada não há defensor público que dê vazão não há advogados penitenciária não há construção de presídio que dê vazão aprender tanto se não trabalharmos a porta de entrada se não trabalharmos a permanência se não trabalharmos a porta de saída se vocês tiverem a curiosidade o Estado o projeto Justiça Presente Tribunal de Justiça Defensoria Pública vários atores trabalham estão trabalhando na construção dessa porta de entrada permanência e porta de saída é uma construção conjunta que eu não tenho dúvida que vai ser exitosa então o espaço atual é um espaço que ao meu ver precisa de alguns ajustes para continuar a caminhar como vem caminhando outra questão que eu anotei é a questão da até para esclarecimento do doutor Tostes aqui presente a questão do número de presos parece que houve a informação inicial na audiência foi de 72 mil eu queria por gentileza que o doutor Tostes atualizasse esse número que com as solturas decorrentes da pandemia acho que houve um impacto nessa nesse número um impacto significativo e que pode melhorar com outras construções a respeito das testagens de presos e agentes como isso está acontecendo número real pós pandemia de presos provisórios e presos definitivos então fica a proposta de revisão sim da portaria conjunta um espaço de diálogo construído da base para cima oportunizando esse olhar de quem está no front convido vocês a conhecerem o projeto justiça presente do CNJ que trabalha em vários eixos porta de entrada sócio-educativo egresso temos vários avanços ali que o estado de Minas Gerais está embarcando está junto está sendo uma construção muito gratificante nós estamos caminhando aí a passos largos a necessidade dessa transparência com a família e dessa escuta e eu escutei aqui nessa audiência pública a reiterada fala da dona Tereza e a fala da advogada Fernanda do Maria Filipa quando vocês trazem que o sistema o DPEM está sendo gerido por uma pessoa inadequada e que é um torturador segundo a fala de vocês isso é um fato muito grave e é um fato que não pode passar despercebido eu tenho além de uma compromisso moral eu tenho um compromisso legal de que isso seja esclarecido eu peço a deputada Andréa que como encaminhamento dessa audiência que ela me remeta a transcrição dessa audiência pública notas taquigráficas o áudio as imagens nós vamos instaurar um procedimento para escuta da doutora Tereza para escuta da doutora Fernanda para escuta dos que ouvem a este ato porque penso eu um gestor ele necessita da transparência de suas condutas doutor Tostes está aqui presente a portaria será encaminhada ao doutor Tostes será encaminhada a vossa excelência deputada para divulgação e vamos ouvir a todos e ao final traremos entregaremos ao doutor Tostes a apuração do que foi falado aqui não posso desconsiderar é um dever de ofício meu e vamos instaurar essa portaria e de imediato já ouvi a dona Tereza a doutora Fernanda outros que as senhoras indicarem que acharem conveniente e ouvir também o doutor Rodrigo Andrade que é o gestor do DPEM e as apurações prosseguirão e nos comprometemos a publicizar o resultado porque isso é um um fardo doutora eu preciso que a senhora também conclua ok para o gestor e precisamos de transparência inclusive nessa nessa apuração então é isso deputada eu estou muito satisfeito de estar aqui agradeço a oportunidade estou à disposição para qualquer demanda dos senhores e é estaremos presentes sempre que necessário nós respondemos por Belo Horizonte apenas mas como é capital nós temos uma uma gestão das demais comarcas nessa questão do direito e do interesse coletivo por isso nos fazemos presente aqui nessa audiência muito obrigada bom dia bom dia doutora Cláudia obrigada já registro aqui que todas todos os pedidos da senhora serão transformados em requerimento junto com os outros requerimentos que a gente vem observando durante a audiência e também encaminharemos as notas taquigráficas dessa audiência então também tem o requerimento aqui de encaminhar hoje ou a nota taquigráfica ou como a assessoria tem orientado o link para acompanhar as imagens o áudio de todas as falas não só para a promotoria de direitos humanos mas para o ministério público para a defensoria para que tome providências em todos os relatos que foram trazidos aqui em relação a comida esses contratos de comida que anos e anos se mantém não atendendo a comida de qualidade precisa ter instauração de um procedimento para investigar essa situação desses contratos que se mantém isso é recurso público também em relação a falta de água no sistema prisional precisa o ministério público agir nesse sentido porque são violações graves de direitos humanos impedir o acesso a água os casos de tortura precisa de perícia em todos os casos denunciados e é competência dos órgãos públicos garantir essa perícia para que as pessoas responsáveis sejam de fato responsabilizadas lembrando que quem está custodiada no estado o responsável direto por cada vida é o governador Zema é o estado de Minas Gerais ele é o réu nesses casos de tortura dentro do sistema prisional e para finalizar as notas taquigráficas também serão encaminhadas para o autocomissariado da ONU para que todas as denúncias trazidas aqui pelo nível de gravidade de todas elas precisam também estar no relatório da ONU sobre os direitos humanos mas também que acompanhe o sistema prisional brasileiro porque o Brasil também precisa se responsabilizar pelos casos continuados de tortura psicológica física e agora eu passo para o secretário quero agradecer muito o Gustavo Torches por estar aqui é extremamente importante ouvir os dois lados a audiência pública é justamente para a gente poder pensar juntos soluções ouvir a sociedade mas também caminhar junto com figuras do Estado para ajudar a gente a sair daqui com o mínimo de resposta para esses questionamentos trazidos secretário então quero reforçar a transferência deixando os presos distante da família as denúncias em relação a comida a falta de água e também o que o senhor traz em relação aos 20 minutos que pelas falas trazidas aqui é impossível de sustentar esse protocolo ou essa orientação dos 20 minutos com isso eu passo a palavra com o secretário subsecretário que está aqui Gustavo Henrique Vicrota Torches secretário adjunto da Secretaria de Estado adjunto da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública representando o senhor Mário Lúcio Alves de Araújo que é o secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública a palavra está com o senhor pelo tempo de 10 minutos primeiramente deputada excelentíssima senhora deputada Andréia de Jesus presidente dessa audiência pública agradeço o convite a honra para nós podemos estar aqui presente a quem eu inicio os cumprimentos cumprimento também a deputada excelentíssima senhora deputada Leninha Souza Beatriz Serqueira Coronel Sandro deputada Celise Laviola e os deputados também que estiveram presentes nessa sessão Elita Arquino Carlos Pimenta e Mauro Tramonte gostaria também de cumprimentar a senhora Maria Tereza representante dos familiares a senhora Deise a advogada doutora Fernanda Oliveira a doutora Emília doutor Maxwell doutor Romulo representando a defensoria pública a doutora Cláudia Amaral representando o Ministério Público e todos os demais que se encontram presentes eu ouvi atentamente todas as considerações e todas as contribuições de todos os participantes realmente nós estamos numa administração que busca ouvir a todas as estruturas a todas as instituições para que consigamos fazer uma melhor entrega para a sociedade logicamente não nos alvoramos a pretensão de sabermos absolutamente tudo e que nós também temos a humildade de sabermos corrigir o rumo quando assim necessário sobre os diversos pontos aqui tratados eu gostaria de fazer algumas considerações a todos os senhores e senhoras primeiramente nós temos no estado de minas gerais 853 municípios e temos 296 comarcas e nós só possuímos unidades prisionais em 125 cidades desta feita eu não consigo realmente colocar os presos muitas vezes próximos das suas residências ou da comarca onde os processos se encontram tramitando por exatamente não haver as unidades prisionais disponíveis nós temos anos e aí eu não apontaria o dedo para nenhuma das instituições mas para a sociedade como um todo que a sociedade virou as costas para o sistema prisional são anos de não investimento no sistema prisional nós não temos unidades prisionais na prateleira demoram-se dois, três anos entre projeto e execução de construção de uma unidade prisional é uma política de estado importante que precisa de investimentos constantes e precisa de um planejamento de curto, médio e longo prazo é uma política de estado e não uma política muitas vezes de governo e é o que nós nos propomos a implementar no sistema prisional uma política de estado que vislumbra investimentos e vislumbram melhorias a curto médio e longo prazo nós não vamos conseguir resolver todos os problemas de uma hora para outra mas o compromisso que nós temos é de estarmos trabalhando em todas essas frentes buscando minimizar e melhorar todos os problemas que nos são apresentados as visitas vamos falar agora sobre as visitas que a deputada Andréa de Jesus pediu para que nós comentássemos e a causa principal dessa audiência pública no mês de março quando começamos a pandemia nenhum de nós saberia como chegaríamos agora no mês de outubro nós não tínhamos bola de cristal e nós não tínhamos passado por uma situação semelhante nos últimos 100 anos nós não tínhamos o conhecimento das dimensões dessa pandemia nós não tínhamos conhecimento de forma imediata dos reflexos que ela ia gerar na nossa sociedade vimos o que aconteceu em outros países e buscamos agir da maneira a preservar a saúde e a vida dos cidadãos dentre eles os cidadãos encarcerados e as medidas foram tomadas buscando esse principal objetivo logicamente houveram restrições não tem sombra de dúvida houveram piora na qualidade de vida de todos nós os que estão intracárceres e os que estão extracárceres também não tem sombra de dúvida nós nas nossas casas na nossa vida habitual tivemos várias restrições e ainda estamos com várias restrições e essa resolução 08 conjunta com o Ministério Público com o Tribunal de Justiça com a Defensoria Pública e com a B foi um primeiro passo no sentido de podermos amairar os problemas originalmente causados com as restrições da pandemia é importante relembrar a todos que nós ainda estamos em pandemia em alguns países nós já estamos tendo a segunda onda nós estamos tendo nós estamos vendo o recrudescimento dos casos e nós agimos e assim eu acho que todos os senhores esperam que os gestores públicos agem com cuidado a população com cautela e de maneira conservadora e é o que nós estamos buscando fazer tanto é que Minas hoje está com uma das melhores gestões do sistema previsional no ambiente de COVID com baixíssimos casos de óbito com baixíssimos casos de contaminação onde houve a manifestação da doença e com o sistema com um nível de estabilidade bastante aceitável então nós estamos com bastante tranquilidade nas ações e nas atitudes que nós estamos tomando nós temos reuniões diárias com a participação da defensoria pública com a participação do ministério público do poder judiciário da polícia militar da polícia civil da ouvidoria penitenciária do estado do corpo de bombeiros do DPEM de toda a estrutura da secretaria para que nós façamos avaliação diária da progressão ou regressão das consequências da pandemia no sistema prisional no sistema sócio-educativo e das demais estruturas que envolvem a secretaria esperamos estar fazendo uma gestão que atenda da melhor forma a todos envolvidos logicamente temos restrições não tenho sombra de dúvidas temos podemos às vezes estar fazendo ajustes e estamos sempre atentos a isso todas as considerações que aqui foram feitas vão ser levadas e são levadas em conta porque a própria defensoria pública que representa boa parte dos custodiados como diz os participantes que não tem recurso para estar pagando advogados particulares e que tem contato direto com esses familiares nos reporta praticamente diariamente os anseios dos familiares os anseios dos presos a OAB que também representa grande outra parte dos custodiados também nos reporta os anseios dos familiares os anseios dos presos nos dá essa sensibilidade em relação ao termômetro que envolve a população e nós levamos tudo isso em conta na hora de formularmos as ações a serem implementadas que foram muito bem discutidas no caso dessa portaria número 8 com todos os órgãos foram ouvimos contribuições de todos os órgãos que foram considerados para que formulássemos essa resolução conjunta e a partir daí nós estamos monitorando essa iniciativa dessa audiência pública é uma excelente iniciativa nos traz mais informações para que nós refinemos ainda mais as nossas ações e possamos fazer uma boa prestação de serviço à sociedade em relação à alimentação também foi mencionado aqui quando identificado problemas em relação à alimentação as ações são tomadas nós temos processos punitivos processos de suspensão não são mantidas empresas de forma contínua elas sempre são punidas elas sempre são as suspensas sempre são feitas novas licitações a questão toda é que nós temos um volume de alimentação diário servido no sistema prisional muito grande a doutora Cláudia perguntou qual é o volume de presos hoje nós estamos em torno de 58 60 mil presos e nós servimos quatro refeições por dia para esses presos nós temos em torno de 17 mil agentes prisionais e eles recebem em torno de 5 refeições por dia aqueles que estão no serviço então nós temos aí um fornecimento de mais de 250 mil refeições dia entramos numa época de calor um erro de logística de distribuição de alimento nós todos sabemos porque temos cozinha em casa implica no azedamento às vezes da alimentação ocorrem pontualmente alguns erros não tenho sombra de dúvida ocorre mas são imediatamente tratados os fornecedores que muitas vezes estão em desconformidade com os padrões da secretaria são autuados são suspensos novas licitações são abertas agora é um sistema dinâmico e é muito importante para nós essa contribuição da assembleia a fiscalização do ministério público da defensoria pública e da própria UAB para que a gente esteja sempre melhorando a prestação do serviço e melhorando o sistema como um todo em relação a questão da água não há racionamento de água não há restrição ao uso de água mas também nós não compactuamos com desperdício de água o sistema quando nós entramos na secretaria haviam contas mensais de água de em torno de 10 milhões de reais o que nós orientamos foi para que no sistema não haja desperdício de água não se jogue a água fora nós chegamos às vezes em unidades prisionais que tinham a cachoeira a água ficava aberta a profusão e caindo como uma cachoeira por quê? porque a cachoeira o barulho da água acalmava o preso não está certo é dinheiro de todos nós é dinheiro público e tem que ser usado de forma racional e de forma isonômica para todo o sistema então nós temos sim um controle para que não haja desperdício de água mas não há restrição ao uso de água temos problemas pontuais em algumas unidades da região norte e da região noroeste em relação ao fornecimento de água identificamos isso estamos atuando abrindo novos poços para fornecimento reimplantando estruturas de tratamento de água para que melhore como um todo esse serviço a toda a população carcerária do estado e por fim a questão das transferências todas as como eu disse os senhores e as senhoras as unidades nós temos só 125 cidades que comportam unidades prisionais as unidades prisionais são classificadas por tipo de unidade prisional pela natureza da pena ser cumprida pelo nível de complexidade de gestão por ser masculina feminina grupos específicos como determina e orienta o conselho nacional de política prisional criminal e prisional como orienta o departamento penitenciário nacional e nós temos que realmente adequar os custodiados ao tipo da unidade prisional ao qual eles se encontram a penitenciária Nelson Guia que foi mencionada aqui ela não é unidade de segurança máxima nós temos uma única unidade de segurança máxima do estado que é a penitenciária de Francisco Saungo hoje a penitenciária de contagem Nelson Guia ela é uma unidade nível de complexidade de gestão número 3 convocação ao trabalho para que os presos que ali estejam custodiados tenham melhor possibilidade de ressocialização e que tenham maior vocação a retornar à sociedade com a capacitação profissional e com o emprego eu acho que a questão dos 20 minutos nós realmente vamos estar sempre avaliando o compromisso nosso que nós estamos fazendo nessas revaliações constantes e entendendo que poderemos expandir para mais do que esses 20 minutos logicamente não tem porque não fazer mas como eu disse a todos os senhores nós agimos com prudência com cautela e priorizando a saúde e a vida de todas as pessoas que estão envolvidas no sistema com isso eu imagino senhora presidente deputada Andréa de Jesus que eu tenho abordado todos os temas pela senhora apresentado e mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui prestando essas informações mais uma vez agradeço as contribuições advindas dos diversos deputados e deputadas aqui presentes especialmente da deputada Celise Maviola deputado Carlos Pimenta que manifestaram expressamente aqui como também o deputado Andréa de Jesus o deputado Lelinha e o deputado e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos que as senhoras ou senhores julguem pertinentes obrigado Obrigada secretário Gustavo Tostes está aqui representando o secretário Mário Lúcio nós temos nós formulamos alguns requerimentos a gente vai colocar em votação aproveitando o nosso quórum aqui garantir a aprovação dos requerimentos frutos dessa audiência mas o microfone está aberto depois para as conclusões sinais aqueles que sentir necessidade de fazer as suas considerações sinais também poderão fazê-lo só vou aproveitar a manutenção do coro para aprovar os requerimentos que a gente formulou aqui os defensores e os deputados que estão acompanhando a promotoria também sentir necessidade de formular algum requerimento informe infelizmente tem que informar pelo chat e a gente avança aqui com a assessoria da casa só contando o coro aqui gente quero consultar aqui a deputada Beatriz Cerqueira se ela tem interesse de assinar conjuntamente os requerimentos dessa audiência ao que a gente já havia combinado e os demais deputados presentes se tem perguntas se tem interesse de assinar os requerimentos presidenta sim assino todos os requerimentos de encaminhamento dessa audiência pública e aproveito para parabenizá-la pela iniciativa no momento da votação anterior no início dos trabalhos o meu problema não era de conexão eu quero inclusive esclarecer nós estávamos com o problema na abertura do meu microfone que foi um problema de configuração e foi rapidamente resolvido mas assino todos os requerimentos com vossa excelência pela importância do debate a necessidade de termos encaminhamentos efetivos a partir da escuta dessa audiência obrigada deputada requerimento de audiência nos termos do artigo 100 inciso 9 com os artigos 233 inciso 12 do regimento interno que seja encaminhada a secretaria de estado justiça e segurança pública e ao diretor geral do departamento penitenciário do estado de minas gerais pedir informações sobre o número de presos testados por covid-19 no âmbito do sistema prisional do estado de minas gerais e o número de presos liberados pelas unidades com a utilização de tornozeleira eletrônica durante o período do decreto de calamidade em razão da pandemia do covid-19 que seja encaminhada ao alto comissariado da ONU para os direitos humanos ao ministério público do estado de minas gerais a defensoria pública do estado de minas gerais o link da sexta reunião extraordinária da comissão de direitos humanos da assembleia realizada no dia 8 de 10 de 2020 que teve por finalidade debater possíveis violações de direitos humanos contidas nas regras estabelecidas pelo plano Minas Consciente especialmente no que confere as visitas presenciais no sistema prisional durante a chamada Onda Amarela que prevê a visita de familiar por preso a cada 30 dias por 20 minutos para conhecimento das discussões demandas e denúncias apresentadas durante a audiência que seja encaminhado não que seja formulado o voto de congratulações da dona Maria Tereza do Santos por relevante atuação como presidente da associação de amigos familiares e pessoas privadas de liberdade pela defesa dos direitos humanos no âmbito do sistema prisional particularmente no que confere a agenda desencarcera no estado só reforçando que todos os requerimentos estão sendo assinados pela deputada Leninha deputada Andréia deputada Beatriz Cerqueira que seja encaminhada a mesa estadual de negociação permanente das ocupações rurais pedir de providência para que receba com urgência em reunião isso aqui já foi aprovado que seja encaminhada a secretaria de estado de justiça e segurança pública ao diretor geral do departamento penitenciário pedindo informações sobre o número de registros e ocorrências de crimes praticados por pessoas que utilizaram tornozeleira eletrônica bem como a ferramenta utilizada para esse levantamento durante o período do decreto de calamidade que seja encaminhada a secretaria de estado de justiça e segurança pedir de providências para a retomada nos estabelecimentos prisionais do estado das visitas presenciais dos órgãos de inspeção que possuem atribuição para tanto como visitas a prevenir averiguar e denunciar possíveis violações para tanto a exemplo do juízo de execução ministério público defensoria conselho penitenciário seja encaminhada ao secretário de justiça e segurança pública o diretor geral do departamento penitenciário do estado de união gerais pedir de informação sobre os gastos com a utilização de tornozeleira para monitoramento dos presos liberados das unidades prisionais após o decreto de calamidade em decorrência da pandemia do covid esclarecendo-se um os valores mensais totais e os valores referentes ao custo individual do uso por detento em todo o período de edição do decreto dois o valor do custo mensal por detento inserido nas unidades prisionais do estado é um comparativo seja encaminhada a secretaria de estado de justiça de segurança pública e ao diretor geral do departamento penitenciário de minas gerais pedir de informações sobre os custos e eventual redução dos gastos gerais nas unidades prisionais após a edição do decreto de calamidade decorrente da pandemia do covid 19 a exemplo de despesas com água energia alimentação dos custodiados dos agentes penitenciários materiais diversos como limpeza e higiene dentre outros considerando a adoção do regime domiciliar de cumprimento de pena como medida sanitária de prevenção à contaminação pelo covid no ambiente de sistema prisional que seja encaminhada a secretaria de estado de justiça e segurança pública ao diretor geral do departamento penitenciário do estado de minas gerais pedir de informação sobre as quantidades durante o período sobre os quantitativos durante o período de decreto calamidade pública em razão da pandemia do covid-19 de detentos contaminados pelo covid dos óbitos por essa causa dos agentes penitenciários contaminados dos óbitos de agentes contaminados por essa causa em votação em votação também requerimento a deputada andréia leninha deputada beatriz que seja encaminhada a secretaria de estado de justiça e segurança ao tribunal de justiça do estado de minas gerais ao ministério público à defensoria pública do estado de minas gerais a ordem dos advogados de sessão minas gerais pedido de providência para revisão do teor da resolução conjunta sejus ptjmp defensoria e o ab de número 8 de 18 de setembro de 2020 que dispõe sobre a retomada e adequações das atividades do sistema prisional do estado de minas gerais em caráter excepcional considerando as medidas de prevenção e disseminação do covid no âmbito do sistema prisional a partir do efetivo diálogo com a sociedade com as entidades com os representantes da sociedade civil na atuação da defesa dos direitos humanos do sistema prisional o último requerimento aqui seja encaminhada a mesa estadual de negociação permanente das ocupações rurais pedido de providência para que receba com urgência a reunião de representantes da ocupação cidade de Deus bem como a comissão de direitos humanos da comissão de direitos humanos e minoria da câmara dos deputados para discutir o direito à moradia possíveis violações a esse e outros direitos fundamentais no estado em votação os requerimentos como vota a deputada Leninha presidente eu voto sim em todos os requerimentos apresentados queria publicamente agradecer estou em montes claros estou aqui em plena campanha eleitoral mas eu acompanhei todas as discussões tão importantes nesse período que a gente esteve na pandemia recebendo todas as denúncias todas as que foram relatadas aqui buscando os encaminhamentos e ao aprovar essa audiência para ouvir inclusive o próprio governo defensor público ministério público enfim aqueles que lidam com essa questão do sistema prisional era fundamental que mesmo em pandemia a gente pautasse isso tenho tido algumas respostas dos secretários de segurança com relação a algumas situações estou falando porque o Gustavo está aí o secretário é daqui de Montes Claros também o Mara Araújo e a gente tem dialogado um pouco mas eu penso que os encaminhamentos que saíram dessa audiência foram importantes e a participação das pessoas aqui também esse é um assunto que não se encerra aqui a dona Tereza sabe que os grandes desafios que a gente tem para enfrentar essa situação e eu espero que a gente possa ter ações concretas para ir reduzindo minimamente as condições precárias e as situações que foram colocadas aqui por todos é principalmente essa questão da comunicação da forma de fazer nessa busca de um protocolo que seja um protocolo discutido com as organizações que atuam dentro do sistema carcerário enfim mas eu queria agradecer e mais uma vez publicamente agradecer você minha co-presidenta que está aí em Belo Horizonte está aí muito mais próximo para presidir essa audiência tão importante muito obrigada como vota a deputada Leninha vota sim eu voto sim em todos os requerimentos apresentados obrigada como vota a deputada Beatriz Serqueira eu voto sim em todos os requerimentos apresentados eu eu a deputada André de Jesus voto sim em todos os requerimentos peço que todos os deputados assine remotamente no sistema silégio aprovados os requerimentos pergunto aos participantes se querem fazer uso da palavra para fazer as conclusões finais eu sei que a doutora Cláudia já pediu a palavra eu posso passar então para a doutora Cláudia e na medida vocês quiserem fazer as conclusões é só acionar aí o chat doutora Cláudia eu vou combinar dois minutos para a gente concluir Ok deputada é o suficiente eu anotei aqui eu preciso da gentileza da senhora e me encaminhar as respostas dos requerimentos aqui formulados se possível todos são de interesse nosso então gostaria de ter conhecimento da resposta dos requerimentos um outro ponto é penso que não podemos sair dessa audiência pública que foi um marco sem um encaminhamento direto e efetivo a respeito dos familiares de presos proponho deputada que defensoria pública aqui presente através dos defensores OAB e familiares aqui presentes que possamos fazer um grupo paralelo de escuta de escuta da demanda dos familiares um canal de diálogo entre nós e que esse grupo possa ser um grupo formal e que possamos marcar aqui se for do interesse dessa casa uma nova audiência pública com resultado de trabalho desse grupo trazendo de forma mais pontual a necessidade dos familiares de preso a necessidade de um órgão mais adequado para essa escuta e para essa transparência e esse acesso vou deixar aqui no chat nosso e-mail da promotoria vou deixar o telefone e aguardamos uma articulação para isso que esse grupo saia encaminhado daqui com OAB defensoria familiares de presos e aqueles que queiram participar e contribuir vão ser muito bem vindos deixo também deputada uma fala que essa casa se aproprie de uma discussão que é a necessidade de retorno imediato das audiências de custódia em Belo Horizonte essa ausência de audiência presencial nos traz um prejuízo enorme seja no que toca os encaminhamentos sociais de saúde seja no que toca por ação de tortura de maus tratos e de eventual abuso na condição das prisões então gostaria que essa casa encampasse esse pedido esse clamor pela volta presencial das audiências de custódia de imediato na capital e onde for possível e agradeço a senhora dizendo que todas essas essas nossas manifestações elas vêm de encontro no reconhecimento de um DPEM que até que me prove em contrário nessas escutas que faremos dos familiares tem acolhido as demandas de audiência de custódia de avanços do justiça presente e acho que é possível um ajuste entre o gestor e o público atendido para que essas para que possamos avançar com maior excelência muito obrigada pela oportunidade estou à disposição bom dia para todos obrigada doutora Cláudia vamos encaminhar as propostas que a senhora trouxe eu gostaria de até acrescentar ouvir também representantes dos agentes penitenciários essas denúncias dos incômodos também vem dessa desse desse grupo desses atores que também atuam diretamente no sistema prisional cotidiano e que não estão insatisfeitos com esses encaminhamentos do Estado então é preciso também ouvi-los e eles também estão muito bem organizados tem acionado muito a comissão de segurança aqui da casa para discutir também essas condições de trabalho em que eles estão submetidos ouvi a doutora Emília Eunice Alcarras que também pediu para fazer essas considerações finais está representando a Defensoria Geral do Estado de Minas Gerais Deputada bem breve só parabenizar a senhora deputada Leninha pela iniciativa agradecer mais uma vez o convite parabenizar também todos os deputados presentes e demais autoridades e sociedade civil colocando a Defensoria à disposição para novos encontros seja nesse formato seja presencial como todos preferirem e desejar um bom dia a todos a gente segue à disposição muito obrigada agora com a palavra a advogada Fernanda Fernando Oliveira que também está representando aqui o coletivo Margarida Alves e a agenda desencarcera Bom minhas considerações finais eu vou aproveitar para a gente enfrentar algumas questões que foram trazidas nas diversas falas e que às vezes eu fico me questionando de onde que essas informações saem né o doutor Tostes falou do desperdício de água no sistema prisional quando a gente denuncia a falta de água a gente não está denunciando meia hora de falta de água um dia de falta de água a gente está denunciando unidades prisionais onde só se tem água por nove minutos por dia isso não é porque alguém deixou a torneira aberta e eu gostaria muito de saber qual unidade prisional deixou a torneira aberta para acalmar os presos isso é uma curiosidade porque tem 12 anos que eu atuo na falta de desencarceramento que eu inspeciono unidade e ainda não tive esse contato mas vamos lá em relação a impossibilidade das pessoas presas estarem próximas da sua família pelo número de unidades prisionais do estado nós não estamos falando dessa impossibilidade por causa do número de unidades prisionais do estado nem da mudança de perfil de unidade prisional como aconteceu na nossa Hungria nós estamos falando da transferência sistemática durante a pandemia para cidades distantes de onde os familiares residem sendo que essas pessoas antes estavam próximas dos seus familiares se existe uma preocupação tão profunda com a saúde no sistema prisional tanto de pessoas presas quanto de seus trabalhadores a última coisa que poderia ter acontecido foram as transferências que aconteceram durante esses sete meses várias unidades prisionais do estado do interior do estado tiveram casos identificados de covid-19 porque receberam presos de outras cidades principalmente de Belo Horizonte então assim eu acho que a gente precisa já que o doutor Tosh se colocou na condição de rever posicionamentos primeiro posicionamento que eu peço que o SEJUSP reveja é o impedimento da participação da sociedade civil no comitê de combate ao covid-19 que foi negada sobre o argumento de que não via como pertinente a participação da sociedade civil no referido comitê para acompanhamento das medidas de enfrentamento ao covid-19 por se tratar de reuniões internas da secretaria nos quais outros órgãos governais participam como convidados a defensoria pública não é suficiente para nos representar a defensoria pública não está em contato cotidiano com os familiares contato cotidiano com os familiares quem está as associações familiares que são três nos estados quem está a frente estadual pelo desencarceramento quem está a agenda nacional pelo desencarceramento que o dia inteiro recebe demanda tanto pelo whatsapp pelo chat do whatsapp que a gente tem um whatsapp só para isso tanto quanto pela plataforma desencarcera então vamos colocar os pingos nos is por fim eu quero aproveitar a oportunidade para denunciar a situação de um interno específico que foi transferido da Nelson Gria para Francisco Sá e que está doente em Francisco Sá e que só conseguiu atendimento médico após os seus companheiros de ala começarem a sacudir as grades e pôr fogo em colchão porque ele gemia e o rava de dor e foi preciso que a cadeia balançasse na linguagem dos presos para que ele tivesse atendimento médico isso não é incomum a Drummond virou porque serviu comida azeda isso não é por causa do calor a comida vai azeda vai podre vai de má qualidade vai diferente do que foi licitado em contrato sistematicamente então esse dinamismo do sistema está bem suficiente em relação à alimentação Nelson Gria virou por causa da visita de 20 minutos com a gente penitenciária atrás do familiar e atrás do preso ninguém falou disso essa foi a orientação da secretaria ou foi o dono da cadeia que decidiu assim a ponte nova virou por causa de falta de água comida azeda e os familiares estão demandando o retorno da visita porque foram sete meses sem notícia as visitas virtuais que deveriam ter sido garantidas a todos os familiares não foram e quando foram foram de forma precária as poucas unidades prisionais que tentaram implementar o sistema não tinham estrutura nem mesmo de pessoal para garantir isso e a secretaria não se ocupou disso e aí sim acho super pertinente a participação dos sindicatos servidores sindicatos agentes penitenciários porque é uma categoria que é explorada descaradamente pela gestão do estado e sempre a corda arrebenta para o lado mais fraco sempre os produtos de higiene pessoal não são fornecidos nós levamos kits de higiene pessoal em unidades desse estado tem unidade que nós entregamos 900 kits com dinheiro da sociedade civil organizada e agora a gente não pode participar do comitê do covid porque não é pertinente como é que é isso o que é pertinente então levamos álcool gel para os agentes penitenciários terem como higienizar a mão enquanto o estado ainda estava pensando como é que ele ia fazer porque nós familiares organizados nossa sociedade civil organizada entendemos a importância da restrição das visitas e aceitamos mas nós não aceitamos a absoluta falta de notícia e se tudo voltou a funcionar a visita tem que voltar também porque se a galera pode sentar no boteco para beber não é possível que a gente não consegue construir um protocolo decente de visitação para que os familiares tenham contato a ausência absoluta de notícia tem gente que não sabe do seu familiar há mais de sete meses eu recebo demanda todos os dias de familiar me pedindo para ir atender alguém em cadeia para pelo menos saber se a pessoa está viva então vamos colocar as coisas como são e por fim na construção da portaria talvez se a defensoria não estivesse lá não sei se seria pior sabe porque eu acho que não tem como ser pior o pior seria continuar com as visitas suspensas e eu acho que às vezes a gente precisa decidir de que lado do muro a gente está e se levantar da mesa já chega de mediação com a barbárie com a tortura e com o abuso isso não tem que ser mediado mais nós temos que ter postura e posicionamento a defensoria pública é uma instituição pública responsável pela defesa do cidadão o ministério público é uma instituição pública que tem como responsabilidade a fiscalização então assumam suas funções e as exerçam para todos os cidadãos do estado do estado de Minas Gerais não só para alguns esse é o problema isso não não é mais concebível assim eu fico os contratos de licitação das comidas são astronômicos Andréia são astronômicos como que pode chegar aquela comida que você não sabe de que bicho que é a carne eu falo isso porque eu já comi eu já experimentei os agentes penitenciários não estão comendo nas unidades prisionais porque não tem condição de comer aquela comida e eles estão levando uma armita de casa e eu no lugar deles faria o mesmo e já que nós estamos falando de prudência e cautela então seremos prudentes e cautelosos que nenhuma transferência aconteça daqui por diante até que essa vacina saia que os presos que foram transferidos para longe de suas famílias e que estavam em unidade próxima sejam imediatamente recambiados assim como fizeram com os presos de Itabira mandando para a Ponte Nova e até agora não retornaram e a juíza da execução disse que depende do DPEM e da Sejuspe agora é impressionante quando a recomendação para cercear direito ela é imediatamente cumprida mas quando a recomendação para garantir direito é só recomendação isso é cinismo é hipocrisia é falta de compromisso com o público isso é dinheiro público como bem disse o doutor Tosso é dinheiro público é meu dinheiro e eu não admito que com o meu dinheiro sejam pagas quatro refeições podres azedas elas não são repostas imediatamente os diretores de unidade pelejam para que essa reposição aconteça então assim eu fico impactada eu fico querendo entender a origem dessas informações sabe porque é muito difícil você ouvir essas coisas e estar aqui no grupo de WhatsApp com os familiares que estão assistindo essa audiência pública me mandando mensagem dizendo assim não, não mas isso não acontece será que tem 200 pessoas no chat inventando história eu agradeço imensamente Andréa a convocação da audiência pública agradeço a você pessoalmente e a sua assessoria agradeço também a deputada Leninha que também tem tido muita atenção com a gente e a assessoria da deputada Leninha e esperamos sim construir um grupo de trabalho para tratar essa questão mas esperamos principalmente que a organização dos familiares seja reconhecida como capaz como bem disse o doutor Romo como capaz de participar dos espaços de decisão porque ser família não é crime Obrigada Fernanda pediu também a palavra a senhora Deise Benedita que também fará suas conclusões eu só gostaria que fossem mais sucintas os dois, três minutos Deise, a senhora Bom, foi muito boa parabéns André parabéns a todos que estão envolvidos nessa discussão uma discussão profunda Bom, eu vou direto às minhas propostas eu concordo com a Nana com a participação social e principalmente dos familiares é de fundamental importância dos agentes também dos sindicatos dos agentes penitenciários a minha proposta vai no seguinte sentido que seja criado é urgente diante de tantas informações de tortura que seja criado o Comitê Estadual de Prevenção de Combate à Tortura que sim está funcionando que seja fortalecido e que seja criado o mais rápido possível o mecanismo estadual de prevenção à tortura aí no Estado de Minas Gerais que seja retomar essa discussão dentro desse grupo de trabalho isso é de fundamental importância e também que seja transversalizada a questão racial em todos os órgãos públicos no Ministério Público na Defensoria Pública que sejam fortalecidos os grupos que discutam a questão racial porque mais de 60% dos países são negros e negras então é fundamental que se tenha cuidado quando se for prover qualquer medida que uma vez mais os discriminados são discriminados e são violados nos seus direitos humanos ser negro não é crime ser negra não é crime ser pobre não é crime então é de fundamental importância que se respeite os tratados internacionais vinculados à prevenção e combate à tortura que sejam respeitados os tratados internacionais de prevenção e combate ao racismo no Brasil e que sejam respeitados dos direitos humanos e que sejam fortalecidas cada vez mais as ações que envolvam a sociedade civil é de fundamental importância e que seja já que a doutora Cláudia se notificou a obter informações sobre a questão da tortura que esse comitê ou esse mecanismo seja paritário com a participação de sociedade civil com a participação de órgãos públicos é de fundamental importância a questão da tortura no nosso país é uma chaga que se alasta desde os tempos da escravidão e hoje tem mais os novos métodos de tortura entre eles a comida estragada entre eles a falta de medicação entre eles o desrespeito aos familiares e o desrespeito às condições perversas que trabalham nesses estabelecimentos tanto no sistema penitenciário como no sócio-educativo então a minha proposta é nesse sentido que seja ativado o mecanismo nacional o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura e quando houver se for realizada uma visita doutora deputada do mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura no estado de Minas Gerais solicita na medida do possível que seja realizada também uma audiência pública com os peritos do mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura para que eles apresentem quando eles fizerem as inspeções que não será só no sistema penitenciário mas acredito no sócio-educativo e nas comunidades terapêuticas que seja realizada uma audiência pública com a presença das autoridades de cada órgão Ministério Público Defensoria Pública Secretaria de Justiça Secretaria da Criança e do Adolescente do Estado e outros órgãos da saúde envolvidos também na questão da prevenção e do combate à tortura são essas as minhas colocações eu agradeço mais uma vez a oportunidade não posso deixar de manifestar a minha alegria a minha emoção de estar junto com a dona Tereza que é uma pessoa que eu tenho uma admiração extrema me emociona só de falar dela pela força pela coragem ancestral que ela traz e pela determinação na defesa nas garantias dos direitos humanos de todas as pessoas parabéns dona Tereza é um prazer imenso conhecer a senhora já conheci a senhora do vídeo uma das mais brilhantes ativistas uma das mais aguerridas mulheres na defesa das garantias da preservação da dignidade humana um forte abraço a todos vocês em especial aos defensores públicos que são realmente guerreiros parabéns Maxi por todo o trabalho que vocês estão fazendo na defesa dos direitos daqueles que são secularmente despersonalizados na sua essência principalmente que é a população negra muito obrigada a todos e todas com sucesso e eu me proponho na medida do possível contribuir com o que for possível nas próximas atividades muito obrigada obrigada Deise agora vou passar para o senhor Romulo que é defensor público membro do conselho penitenciário do estado de Minas Gerais obrigado bom dia já quase boa tarde a todos e todos de novo André obrigado cumprimentar todos agora já depois de ouvir as reflexões as contribuições de todos os participantes tantos os que estão aqui presentes quanto os que estão em casa acompanhando queria agregar para ser propositivo bem rapidinho uma sugestão de que também o conselho penitenciário figurasse no grupo eventualmente criado que no requerimento fosse enviado não para mim pessoalmente mas para o Copenha e a presidência lá designa porque eu acho que pode qualificar é um grupo bem heterogêneo lá também pode qualificar fazer coro aos pedidos eu acho que a gente como eu disse na minha fala o passado a gente não vai mudar a gente tem que aprender com ele para modificar o presente o futuro então acho que essa qualificação essa pluralidade de atores na formulação da política pública ela é essencial a contribuição que a gente tem dado pela defensoria foi muito falado sobre o trabalho dela aqui mas assim a gente está em contato com familiares de preso o tempo todo pelo estado de maneira ininterrupta não só com os familiares organizados mas também os familiares que não fazem parte das organizações cada defensor recebeu durante a pandemia um celular para que fique à disposição dos familiares de presos eu por exemplo respondo o whatsapp o dia inteiro de familiares de preso e recebo ligação enquanto ele está ligado ele está tocando então é ininterrupto o número de demandas fruto de vários dos problemas que aqui a gente tratou então eu acho que faço coro da qualificação eu acho que quanto mais a sociedade civil organizada estiver presente nesses fóruns de debates mais a gente vai qualificar as decisões tomadas e eventualmente até antecipar alguns problemas que quando a sociedade ela não participa ativamente da construção acabam chegando depois as consequências sempre vem depois e eu acho que nesse caso a gente assistiu agora depois do início da vigência e eu chamo de novo a recomendação 62 do CNJ e a restrição que foi posta dela como uma grande responsável pelo aumento vertiginoso dos problemas recentes no cárcere porque foi restringida a concessão de prisão domiciliar e muitos preços estão sendo regredidos mesmo sem terem feito nada e isso gera uma panela de pressão porque pessoas que estavam em liberdade que não fizeram absolutamente nada estão sendo sugadas de volta em algumas comarcas para o cárcere sem que os direitos tenham chegado juntos então eu não consigo ainda dar saída temporária não consigo botar ele para trabalhar mas estou trazendo ele de volta para o cárcere porque mudou a recomendação e sem que o cara tenha feito nada o cara está lá cumprindo a pena dele está na domiciliar dele isso para mim é um ponto que está sendo passando batido mas eu tenho sentido isso nas intimações judiciais eu tenho visto as domiciliares sendo revogadas eu tenho visto as domiciliares sendo negadas e os direitos ainda não voltaram então assim de um lado se aperta na concessão de direitos do outro se estava em algum momento no início pelo menos se estava tendo alguma flexibilidade na concessão do domiciliar mas isso agora acabou muitos juízes estão inclusive regredindo sem que as pessoas tenham feito nada porque a recomendação findou e eu acho que a gente não pode perder do radar essa perspectiva o aperto continua e o que vinha afrouxando a torneira secou ali não se concede mais a domiciliar e eu não estou generalizando cada juiz pode ter algum magistrado olhando eu concedo eu não regredi mas eu estou falando o estado eu estou falando assim tem magistrados ao longo de todo o estado essa é uma questão que a gente não pode perder de perspectiva enquanto tiver restrição a direitos se o cara não pode ter saída temporária se o cara não pode ter trabalho externo ele tem que ficar em domiciliar ele não pode cumprir a pena em regime mais gravoso do que ele tem direito porque quem tira direito de alguém é a lei é a lei então se o direito está previsto na lei é direito não é benefício volto eu no meu ponto então eram essas considerações agradecendo muito e dizendo a todos que podem contar com a defensoria pública para aperfeiçoar inclusive a sua própria atuação e a gente tem duas orelhas para escutar bem todas as críticas e todas as formulações que foram aqui feitas a gente pode ter certeza que vai ser objeto de permanente diálogo e deliberação certo doutor Romo saindo aqui certo que outras audiências teremos que provocar aqui na casa para discutir essas outras denúncias em relação ao sistema prisional é dona Maria Tereza quer fazer suas considerações quem mais a família já foi doutora doutora Maria Tereza a senhora quer fazer as considerações se não eu pergunto agora o senhor o marxinei também quer fazer suas considerações não quem o defensor público marxinei ele está com o microfone desligado tá boa tarde a todos brevemente eu gostaria de agradecer a oportunidade de um debate tão rico tão importante eu gostaria até de sugerir um próximo debate mais afinado sobre o racismo que se opera no estado de Minas Gerais claro que no Brasil e principalmente como a defensoria pública e os demais atores pertencem ao sistema de justiça nós em conjunto em conjunto precisamos de ter uma pauta antirracista de haver maior inclusão das pessoas pretas dos deficientes em modo geral daqueles excluídos daqueles desvalidos no que tange a pauta de hoje eu reitero o que disse o doutor Romulo nem sempre acertamos em tudo mas estamos aqui para corrigir qualquer equívoco pois o nosso objetivo é prestar o melhor serviço para aqueles que necessitam para aqueles carentes para aqueles humildes que o Estado muitas das vezes viola todo e qualquer direito então o papel da defensoria pública deve ser cumprido e será cumprido será uma pauta levada ao defensor público geral nós iremos tivermos a oportunidade de tentar rever algum equívoco que foi cometido por nós e estamos ao lado da população estamos ao lado do legislativo estamos ao lado das pessoas que precisam que ter os seus direitos garantidos eu queria somente agradecer a deputada Leninha também por ser guerreira e aguerrida nessas pautas a deputada André de Jesus todos presentes e também especialmente a dona Tereza que é um exemplo para nós de luta de conhecimento de humildade e deve ser reconhecida e mais reconhecida do que é eu acho que ela deveria ter assento até mesmo na defensoria pública pois pode nos orientar muito bem de muitas questões que talvez ainda precisamos de aperfeiçoar é somente isso uma excelentidade para todos reitero muito obrigado obrigado defensor Maxinei vamos fazer o esforço de aprovar o requerimento de audiência público para discutir racismo estrutural no estado de Minas Gerais na próxima reunião extraordinária da comissão vamos passar agora a dona Tereza ela agora tem conseguiu acessar pois é Andréia eu acho que nas minhas considerações finais eu falaria tudo que Nana falou sabe eu fiquei extremamente aborrecida com a posição da doutora Emília já teve umas reuniões com o familiar de preso na qual ela se portou como porta-voz do estado e mais uma vez ela vem nesse viés e quando a gente tem aí o doutor Romulo tão sensato nas suas colocações o defensor público lá de Betim tão sensato mas aí a gente olha e vê de que lugar essas pessoas vieram e o quanto que elas lutaram para chegar onde elas estão o quanto que é diferente de pessoas que nascem desse e que não precisa se preocupar muito em que lugar vai chegar a gente sabe a posição da defensoria pública de ser o defensor das pessoas que não tem condição de arcar com o advogado mas se for para a defensoria pública que está num espaço que ela deveria nos defender deveria nos ouvir e ela está lá nesse espaço apenas para legalizar a barbárie então eu sinto que nós estamos completamente desprotegidos porque a única coisa que nós enquanto familiares de presos temos e confiamos é na defensoria pública que ela não se preste a prestar um desserviço a massa carcerária tanto os meninos que estão privados como os familiares porque a defensoria pública é o nosso porto seguro que ela não nos fale e agradecer o Romulo e o defensor de Betins esqueci o nome dele eu sou ruim com essa história de nome é por eles entenderem a nossa luta por eles entenderem a nossa dor e por eles estarem caminhando conosco e esperamos que eles revejam realmente esse protocolo de visita porque 20 minutos não é visita não é justo uma pessoa viajar de Belo Horizonte para Francisco Sá seis horas de viagem viajar de Belo Horizonte para Formiga quatro horas de viagem para ir para chegar lá e ficar 20 minutos com o preso isso não é justo então a gente precisa que isso seja revisto porque vidas presas importam todo preso é o amor de alguém e ser família não é crime obrigada a todos obrigada dona Tereza o nome do defensor é Maxinei Gonzaga acho que todos falaram aqui eu quero concluir também que tem as minhas necessidades fisiológicas me cobrando aqui preciso ao banheiro mas quero agradecer a todos e todas que acompanharam anotei bastante coisa aqui que a gente vai sentar depois com a assessoria da casa com a minha assessoria para pensar os encaminhamentos eu acho que de fato eu agradeço porque o Estado esteve presente na audiência ouviu atentamente as pessoas mas de fato tem algo que não ficou não ficou negritado como o Estado vai ouvir a sociedade civil para pensar os protocolos de visita esse é o principal encaminhamento acho que tem outras demandas aqui gigantes como a comida a água o atendimento e a estrutura que não ficou demonstrado como que o Estado vai garantir estrutura para cumprir o protocolo acho que tem outros protocolos sendo questionados pelo Estado inclusive na educação judicializaram e demonstrou que o Estado não está cumprindo nem os protocolos que ele mesmo desenhou mas nesse caso aqui a gente ainda precisa discutir muita coisa inclusive foi cobrado aqui o mecanismo de prevenção à tortura é algo que já vem sendo discutido nessa casa por outros parlamentares em outra legislatura e a gente não avançou acho que esse debate também é importante fortalecer esse mecanismo de acompanhar de ter instrumento de fiscalização no momento em que o Estado se abstende disso por mais que a gente dialoga o respeito de forma muito diplomática a atuação da SEJUSP mas a fiscalização do sistema prisional é extremamente comprometida ficam criando leis paralelas e cada vez não só encarcerando mais as torturas psicológicas físicas em qual a ausência de saúde e educação qualificada só aumenta o problema da violência no Estado embora eu queria trazer que dados também que foram apresentados em várias capitais que durante a pandemia mesmo com a soltura de presos a violência de crimes praticados crimes contra patrimônio todos eles caíram então a melhor resposta para a pandemia até o momento que a gente conseguiu traduzir também nos requerimentos é demonstrar que o cumprimento de pena alternativa ou cumprimento de pena domiciliar foi a melhor resposta que o Estado de Minas Gerais deu até o momento para evitar mortes dos presos mas também de seus familiares e isso tem dados que demonstram que a violência caiu e só houve aumento de violência violência doméstica violência contra a mulher que tem outras motivações inclusive são praticadas por sujeito por réu primário e continua réu primário mesmo praticando de forma reincidente esse tipo de violência e para finalizar isso nós temos alguns requerimentos aprovados aqui podemos formular outros era interessante que essa comissão pudesse fazer uma visita técnica acompanhar o protocolo que está sendo implementado no sistema prisional também tem o nosso relatório próprio tentaremos encaminhar isso que os mandatos que aqui se comprometem com essa pauta vá em loco e acompanhe as visitas para que a gente também estabeleça dados e também colha todas as denúncias em loco para compor essa comissão sugerida pela doutora Cláudia promotora de direitos humanos e acho que tem outras coisas que precisam também ser discutidas essa fronteira sanitária essa restrição sanitária que não se justifica nenhum estado criou fronteiras sanitárias para nenhum cidadão como pode ter só o estado de Minas Gerais numa atuação discricionária do governador impedir que as pessoas possam viajar para fazer visita e tem coisa também que não fica muito nítida percebi que o secretário também não tocou essa coisa da família da onda verde vai para a onda amarela e na onda amarela tem restrição aí o preso estava na onda verde foi para a onda amarela ele está na onda amarela ele não pode ir na onda então assim é tanta regra é coisa de fariseu mesmo cria regra para o outro seguir que torna impossível inviável a política pública e o governo Zema infelizmente está indo na contramão do que está sendo discutido mundialmente que não existe estado não existe política pública sem participação social então conseguir identificar os comportamentos de vários atores e também acompanhar o feedback das políticas públicas é a única forma de sustentação de um governo então um governo que não se dispõe a ouvir a sociedade civil está falido no seu princípio que é reger o estado reger o bem comum finalizo aqui dizendo que vamos continuar fiscalizando as audiências de custódia tem outros mecanismos de visita inclusive a visita virtual se já tem audiência até tribunais até júri querendo fazer por videoconferência então é possível criar mecanismos tecnológicos para que as famílias tenham contato mínimo com as pessoas privadas de liberdade e que isso seja medida emergencial que isso não vire regra o afastamento do sentenciado do advogado do defensor da família do próprio juiz que vem das famílias abastadas e não quer nem encontrar mais com sentenciados quer fazer tudo via online e isso é violação de direitos humanos e vamos caminhar junto com os órgãos e continuar provocando os organismos internacionais para averiguar não só as violações de direitos humanos de tortura mas as autoridades que estão por trás desse tipo de crime crime hediondo e se tem pessoas incapacitadas moralmente juridicamente à frente de departamentos do Estado de Minas Gerais elas devem ser não só investigadas mas afastadas por incapacidade de estar à frente desse tipo de órgão equipamento departamento uma pessoa que está na ilegalidade ela não tem condições de compor a Secretaria o sistema de justiça no país então cumprida a finalidade dessa audiência agradeço a todos e todas agradeço a deputada Leninha a deputada Beatriz contribuíram não só com o debate mas também garantir o coro para a gente aprovar os requerimentos agradeço a todos os parlamentares que passaram por essa audiência que continuam acompanhando está ali a deputada Selize o deputado Carlos Pimenta e determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos e aí a deputada